. Estamos conversando mais um Monarch Talks. Obrigado, Alexandre, por ter vindo aí. Já esqueci como que fala o sobrenome. É difícil, né? Obrigado, Monarch. Alexandre Ostrowieck. Ostrowieck. É polonês. É polonês, pode crer, pode crer. Sempre, todo mundo deve ter dificuldade de falar o seu nome. Eu sou eu que sou o burro. Cara, é difícil. Depois de muito sofrimento, às vezes eu sou Alexandre Silva, cara. Importante, alguma coisa assim, tem que registrar o nome. É do quê? Silva? Subir na casa dos amigos. Alexandre do quê? Ah, Silva. Tá certo. É meu nome de guerra. É de uma língua que não é tão similar ao português. É, é uma língua complicada. Muita sílaba, né? Então, Ostrowieck. E pronuncia correto Ostrowiecki. Tá mais enrolado ainda. Caralho, pode crer, pode crer. Da hora, obrigado demais por ter vindo aí, mano. Imagina, show de bola. Super feliz com o convite. Eu sei que você é... Você faz parte ali do ranking dos políticos, ajuda a esse projeto. É também o CEO da Multilaser. E, porra, deve ter... Gosta de bicicleta, tem a sua bicicleta elétrica. A gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar. Mas antes da gente continuar o papo, eu preciso falar do nosso patrocinador de hoje, que é o Gazeta do Povo. Obrigado aí, pessoal da Gazeta do Povo. Tamo aí, até mesmo com as polêmicas, tamo aí ainda. Muito obrigado. Eu sei que tem muita gente que tá ficando com receio de se posicionar. Dizer o que tá pensando. Isso é verdade. Nesse mundo, hoje em dia, você não pode falar... Ou você pensa de um jeito, ou é melhor você não pensar. Pelo menos pra uma galera. Então, é por isso que vale a pena você ver o trabalho da Gazeta do Povo que ela tá fazendo. A Gazeta tem mantido uma postura de defesa, liberdade de expressão e de ideias, até das quais ela discorda. Tem muito conteúdo bom lá. Inclusive, vários colunistas que já tiveram aqui. Tem outro ponto legal que a postura do Gazeta tem em pró ao empreendedorismo. O jornal admira mesmo quem vai atrás e se esforça em um país tão difícil de abrir um negócio. Se você quer ver a melhor diferença... Se você quer ver a melhor diferença é entender o Brasil com a ajuda de um bom site de conteúdo. Vai aí o link da descrição e tem o QR Code na tela com uma oferta pra você degustar a Gazeta, tá bom? Ela degustar a Gazeta que é da hora. Custa menos de um real nos dois primeiros meses. Então, tem a promoção zona lá. Você vai ter um conteúdo de qualidade de uma empresa que não é nem um pouco canceladora. Se ela fosse, ela não estaria nem, sei lá, dois centímetros perto de mim, nem cem metros perto de mim. Na verdade, quanto mais longe... Ah, puta, eu tô confundindo tudo aqui nessa porra. Dois quilômetros de você. É, eles não estariam perto de mim se eles não acreditassem em liberdade de expressão e não fossem canceladores. Porque, bom, eu dou motivo às vezes pra me cancelarem. Eu falo muita coisa de um jeito burro, talvez, ou de um jeito inocente. E acabo sofrendo as consequências. Então, valeu aí. Mas, pô, cara, você tá no Brasilzão aí também. O que você tá achando desse país? Como que tá o seu sentimento? Você gosta de política, né? Então, imagino que você não tem problema de falar sobre isso. Ah, sim, gosto de política, economia, empreendedorismo, tudo isso. Cara, eu acho que tem notícias positivas e negativas, como tudo. Por exemplo, a inflação hoje tá super alta. É um problema no Brasil e é talvez o principal problema econômico. porque ela corrói o dinheiro dos mais pobres, especialmente, e aí diminui muito o padrão de vida, causa muito sofrimento. Verdade. Por outro lado, o desemprego tem caído mês a mês. Então, poxa, isso é uma notícia positiva. Tem um cenário econômico global ruim. Então, hoje, o macro do Brasil é menos específico nosso. Não é que o mundo inteiro tá navegando na felicidade e tal. Tem um problema global econômico, Os Estados Unidos agora teve o segundo trimestre com recessão, com queda do PIB. Então, isso é uma recessão técnica. Caralho! Europa com inflação por conta de combustível, etc. A China com um baita problema lá de real estate, né? Que é a construção, o mercado de construção. Então, o Brasil tá melhor que o mundo. Se for algum consolo, tá ruim esse momento, mas tá melhor do que o mundo relativamente. Isso é impressionante, cara. E é interessante demais, né? A gente tá com o PIB crescendo, né? A gente não tá em crise nesse sentido. É, foi o que menos caiu durante os últimos três anos, foi o PIB brasileiro. Caralho, é difícil ver uma notícia boa vindo do Brasil, tá ligado? Alguém falando os pontos positivos do Brasil, que você até se surpreende, fala, ah, é mesmo? Então, quer dizer que não tá tão ruim aqui, né? É, se falam, tem o mas depois, né? Do jornalismo. Sim. A inflação cai, mas e o ano que vem? Leite caiu o preço, mas tá mais caro que a gasolina. Pô, o que que tá pelo leite com a gasolina? Você vai beber gasolina? Você vai tomar gasolina com cafezinho? Não vai. Então, cara, tem esse... Brasil despiora, né? Então, em alguns órgãos da mídia, você vê muito essa coisa de que tudo tem que ser um ângulo negativo, tudo tem que mostrar o lado ruim. Tem outros lados que também fazem o contrário, né? Pra ser bem franco, pra ser bem justo, tem mídia que tudo aplaude, tudo tem que mostrar o lado bom. Cara, tem... Os trancos e barranhos, como todo empreendedor, cara, tem que olhar o pró e o contra e tampar o nariz em frente, porque senão você não investe, não arrisca, não chega em lugar nenhum. E você, como empreendedor, você está otimista pro Brasil ou você está receoso de contratar gente? Eu sei que tem algumas empresas lá nos Estados Unidos que estão parando de contratar. Eu vi a Tesla que está parando de contratar, a Apple está parando de contratar, porque eu acho que eles estão preocupados com o que vai acontecer. Cara, nós estamos... É meio na loucura, assim, um pouco. O empreendedor brasileiro tem que arriscar, tem que ser arrojado. A gente está contratando... Fala um pouco da Multilaser, né? A gente tem hoje 6 mil funcionários, a empresa 6 mil. Um monte de responsa aí. 6 mil famílias que dependem da gente. Estamos fazendo mais fábricas. Vamos começar uma fábrica de injeção plástica em Minas Gerais, do lado da nossa fábrica de eletrônicos. Estamos fazendo uma fábrica de TV em Manaus, fabricar motocicleta, moto elétrica. Ah, que da hora, mano. A Multilaser tem 6 mil produtos também. É fácil de lembrar. É 6, 6, 6. É 6 mil produtos, 6 mil colaboradores, 6 bilhões de faturamento. Cuidado que vão te chamar de anticristo, hein, cara? É. Deus verifico. Não, estou brincando. É que a galera hoje em dia... Tem esse 666, né? É, tudo eles querem problematizar, né? Mas... Pô, é legal esse negócio de motor... Você falou também das bikes elétricas. Esse é um aparato que eu gosto muito, assim. Eu gostava muito de andar de monociclo. Só que eu parei de andar de monociclo porque é muito perigoso. E eu me ferrei muito, assim. Você se machucou? Nossa, várias vezes. Estava de capacete e tudo? Algumas eu estava, outras eu não estava. É, é treta. E aí eu falei, putz... É porque se ele desliga, ele só te joga pra baixo, tá ligado? É. Uma bicicleta elétrica, por exemplo, se ela desliga, aí não é uma bicicleta ainda. Aí você pedala de boa, tal. Por isso que eu tô afim de comprar uma bicicleta elétrica. Aí, ó. Fica umas da Multilaser lá que eu compro. Nós temos hoje quase 25 marcas de produtos diferentes. Uma delas é a marca Atrio, que é a marca de esportes, produtos esportivos. E a marca Atrio tem bikes, patinetes e skates elétricos. Depois eu quero ver umas dessas. Olha lá, eu caindo ali. O Coca pegou pra gente. Ah, pegou. Olha, eu estou andando de monociclo na rua. Caramba, tinham filmado aí. Filmado, né? Uf! Nossa! Cachorro entrou na frente. Foi isso aí. Mas só ganhou, só. Quer dizer, cortou pra caralho, meu ombro, meu joelho. É por isso que eu não... Eu tô com cagaço. Mas é muito legal andar de monociclo. Você já andou de monociclo? É, a gente fabrica e vende também monociclo. Sério? É. Mas eu tenho medo, cara. Eu sou muito... Tô muito descoordenado pra... Ah, mas mesmo se você fosse, é um negócio que... Qualquer coisinha pode... Ah, o cachorro entrou na frente, você vai fazer o quê? É. A bike é tranquilão. A bike nunca caía até agora. Graças a Deus, por enquanto... Pode crer, né? E rodou a cidade inteira. Aqui em São Paulo, você sabe como é, cara. É o caos, né? Qualquer coisa é meia hora, uma hora. E a bike eu levo menos da metade do tempo do carro pra chegar em qualquer lugar. Interessante. É um negócio prático. E as bikes elétricas vão rápido até, né? É. E não cansa. 30, 35 por hora, sem cansar. Muito bom. Ué, é mó legal isso aí. Eu acho que é o futuro da mobilidade urbana, assim. Eu sou entusiasta desses modelos eletrônicos, assim. Não tenho carro, tá ligado? Eu gosto mais mesmo dessas paranas. Porra, Multilaser é uma empresa grandona, né, cara? É, é uma empresa grande. Fez IPO ano passado, né? A gente saiu na bolsa. Da hora. E é muito diversificada. A galera conhece que tem os mouses, teclado, tablet e tal, mas tem outras marcas que muita gente não conhece. Então, temos a marca Pulse, de caixa de som, que também é nossa. Atrio, de esportes. Distribui e fabrica várias marcas globais. Então, a Nokia no Brasil, a gente que fabrica e vende o celular da Nokia. TV Toshiba, nós que fabricamos e vendemos. Entendi. Tem um monte de produtos aí. E há quantos anos tem a Multilaser? Ela tem... É de 87. Então, faz 35 anos. Esse ano fez 35. Sim. Foi fundada pelo meu pai. Ó. Ele chegou... Família de imigrantes, né? Que chegou no Brasil sem nada e tal. Aí, ele estudou, fez... Fez engenharia. Fundou a Multilaser. É... E aí, começou com cartucho de impressora. Não sei se você lembra. Reciclagem de cartucho. Lembro. Quando acaba a sua tinta, o cara ia lá, comprava o cartuchinho, enchia de tinta e aí vendia reciclado. Pode crer, pode crer. Que era mais barato. É. Foi legal essa história, cara. Assim, a família... Família de judeus da Polônia, né? A galera foi pega no campo de concentração. Quando chegou o nazismo e tal. Invadiram a Polônia. Prenderam meus avós. Mataram todos os meus bisavós. E aí, eles sobreviveram em campo e vieram para o Brasil. E aí, chegando aqui, eles queriam sair da Europa, porque era um país com muito racismo, era um continente com racismo e tal. Queriam um lugar mais alegre, quente, sem racismo. E vieram para cá fazer a vida. Racismo contra judeus, no caso. É, porque na Europa não tinha população negra. Então, o racismo como a gente conhece hoje, não existia naquela época. Era mais judeu, não judeu. Faz sentido. Esse é o racismo que para eles pegava. Faz sentido. Interessante. O Brasil não tinha esse preconceito com judeus aqui. É, não tinha. Não tinha. Que bom, né? Foram muito bem acolhidos, né? A família é muito feliz no Brasil. Aí, meu pai se formou, montou a Multilaser. Quando foi em 2003, ele foi fazer um mergulho e ele desapareceu no mar. Seu pai? É, sumiu no mar. Caralho! Nunca mais foi encontrado. Então, isso é triste pra cacete. Pois é, pô. Estava na Costa Rica lá. Foi fazer um mergulho com os caras lá na correnteza. E aí, a galera, ele se perdeu, alguma coisa aconteceu, sumiu. Entendi. E aí, eu tava trabalhando em outras empresas. Tinha entrado na Multilaser há um ano. E aí, eu assumi a empresa. Em 2003, é. O que você vem de ofício, assim? Tipo, você começou fazendo o quê? Administração. Pode crer? Faz sentido. Aí, ajudou. Eu entrei em 2002 na empresa. Aí, fiquei um ano lá com ele trabalhando. E aí, quando ele faleceu, né? Quando ele desapareceu, eu passei a tocar a empresa. Pode crer. Mas deve ter sido uma puta responsa, né? Pra quem tinha um ano... Quantos anos você tinha? 24. Puta, caralho. A responsa do cacete. 200 funcionários. 200 funcionários. De repente, um moleque lá... Rolou um boato que a empresa ia quebrar em três meses. Falou, ó... O dono sumiu. Tem um moleque drogado lá que virou CEO. Nem se falar CEO, naquela época não tinha essa palavra. É o presidente, né? Pode crer. CEO é o jeito chique de falar agora. Tem as siglinhas, as siglas. Sim, sim, CEO, CPO, C não sei o quê. E falaram, ó, o moleque drogado aí vai... E eu maior careta, cara. Nunca... Nem maconha tinha experimentado. Por que que chamaram de drogado, então? Ah, porque eu tinha cabeludo. Entendi. E era muito feio. Não tinha o padrãozinho que eles esperavam de... Fire Alimer, né? Pode crer, pode crer. É, era gamer, cabelão, assim, horroroso, lambido. Aí, eu tinha que olhar no espelho e eu falei, é, esse cara tá... Mas e aí, como que foi, então? Essa história é interessante, cara. Como que alguém que... Jovem... Imagino que sua família deve ter te ensinado muito, você deve ter ido pra boas escolas e tudo mais. Mas, mesmo assim, administrar uma empresa é muito complicado, né? Tipo, o Flor não tinha 200 funcionários, tinha metade, mas... Mas era complicado pra caralho, tá ligado? E, no final, acabei tendo que sair. Então, eu não sou um bom administrador nesse sentido. E como que é, então? Como que foi pegar jovem, 24 anos, e ainda ter que lidar com a perda do seu pai, que imagino que deve ter abalado sua mente? Como que foi essa história? Então, cara, eu tive muita sorte de ter tido boa educação dos meus pais e avós. Ao contrário, meus avós chegaram no Brasil sem um centavo, magros, com fome, sem falar português, sem nada. E eu fui o contrário, porque a família foi trabalhando, estudando, investindo. Quando eu nasci, já tinha escola boa, curso de inglês, curso de tudo aquilo. Então, tinham me preparado muito, mas não pra assumir uma empresa. É, acho que não tem escola que... A escola de administração é a teoria. Você aprende Taylor, não sei o quê. E aí, na vida real, você tem que preencher uma nota fiscal, pagar um salário corretamente, as buchas do dia a dia, problemas, burocracias. Tem a política interna da empresa também, que deve ser um inferno. É, tem tudo isso pra cuidar. Mas aí, fui aprendendo no caminho, aos trancos e barrancos. Aí, fui lançando novos produtos, né? Porque quando eu peguei, era só cartucho. E o cartucho tava já decaindo no Brasil. Tinha pouco crescimento nesse mercado de cartucho. Tinha outras tecnologias chegando que substituem o cartucho, tipo a laser, não? É, tinha a laser, daí que o nome multilaser, que era o cartucho a laser. Tanto é que aí, com o tempo, foi mudando, lançamos o acessório de computador, lançamos o tablet, celular, TV, eletroportáteis pra cozinha, produto de esporte, produto baby, brinquedo, produto pet shop. A gente tem hoje uma linha de pets, é bem grande. E aí, a empresa foi ficando cada vez mais multi e cada vez menos laser. Pode crer. Então, esse ano, a gente tomou uma decisão difícil. Depois de 35 anos, falou, caramba, vamos mudar de nome. Ah, mesmo? É, então a multilaser, ela passou a ser multi. Agora é grupo multi. Entendi. Os produtos vão ser multi, vai ser tudo multi. Tipo um alfabet, de aze, fazemos tudo. Tudo, é, todos os produtos. Pode crer. É da hora demais essa porra, cara. Bem legal. Mas o nome multilaser é forte. É, tipo, eu conhecia a multilaser, faz tempo que eu conheço a multilaser, de verdade. É porque eu sou gamer também, né? A gente conhece os periféricos, vocês faziam mouse e teclado. É, mouse e teclado gamer. Pode fazer, né? Tem uma marca só de produto gamer, que é Warrior. Warrior é uma embalagem verdinha, só pra gamer. Pode crer. E que vocês criavam as fábricas ou vocês importavam os produtos e colocavam o logo multilaser? Então, no começo era importação. Pode crer. Eu ia pra China, 2001, 2002. Quando eu entrei na empresa, já comecei pra China. E aí, depois que meu pai faleceu, eu comecei mais vezes, né? Duas, três vezes por ano. Cara, a China em 2002 era um bicho totalmente diferente de hoje. É mesmo? Como? Qual que era a diferença? Tudo era muito humilde, tudo em construção ainda, pouca infraestrutura, ninguém falava inglês pra achar as fábricas, né? Falava, ah, tem uma fábrica de teclado da hora, com os teclados maravilhosos e tal, fica na província tal. Aí tinha que pegar um trem e tentando me virar por linguagem de códigos. Comida totalmente diferente. Eu lembro que uma vez eu fui numa periferia da cidade de Shenzhen, no sul da China, que hoje é bem grande. E, cara, os caras lá, eu comecei a andar na rua e me perdi. Aí comecei a andar nos bairros, tentar achar a fábrica. E aí começou um monte de criança na escola e os adultos a apontar pra mim, eles nunca tinham visto um branco. E eu tenho um em 86. Se destaca, né? Não sou jogador de basquete, mas eu acho que era o cara mais alto da... Ah, 86 é alto. É uma boa altura. Os lugares são baixos, né? É, na China, cara, eu era o cara mais alto da cidade, o único branco, todo mundo apontando assim, dando risada, né? Ou diferente. É porque eles também não eram globalizados, né? Eles não tinham o costume de ter visitantes, né? É, lógico. Não, tinha pouquíssima gente de ir lá. Pode crer. E ir pras periferias, ir nas fábricas, conhecer mesmo lá fundo, né? Pegar um negócio pra ver a... Porque você tem fábricas boas, médias, ruins, tinha de tudo lá. Pra achar o cara bom mesmo, com o produto bom, tinha que garimpar. E engraçado que a gente acha que... Eu tava na feira, quando eu vou numa feira na China, chega lá no stand do chinês pra ver o produto, aí o cara... Primeira coisa, ai, como você é bonito e tira foto. Aí eu falo, caramba, eu sou bonito, cara, legal. E todo mundo... Os homens, as mulheres, todo mundo me achava bonito e tirava foto. Aí, beleza. Saiu do stand, chegou um senhor de idade, de uns 80 anos, cara, bem gordinho e tal, careca. Aí eu falo, como você é bonito, tirando foto. Falei, caramba, homem, fala real aí, meu. Não é possível que você achou eu e o cara bonito. Aí o chinês falou, não, é que vocês brancos, vocês parecem tudo igual pra gente. Então a gente tem que tirar foto e anotar, pra depois saber com quem que eu tô falando. Caralho, faz sentido, mano. Então é engraçado, a gente fala, ah, chinesinho, é tudo igual, eles acham a gente tudo igual. É verdade, faz sentido, é porque deve ter um padrão da fisionomia de cada povo, e o nosso padrão é um, a gente tá acostumado com esse padrão, o deles é outro, e quando vê um padrão diferente, ele tem dificuldade de dessinir diferenças dentro do padrão que ele não conhece. Exatamente, depois eu vi um estudo na revista Economist, que falava isso, pegava os caras da África, eles achavam os de fora diferentes, os brancos achavam os diferentes, a gente acaba conhecendo mais o nosso padrão. E aí as pessoas falam que a gente tá com preconceito, não, não é preconceito, nosso cérebro já só não se acostumou com o rosto da pessoa e ela parece tudo igual pra gente, mas com o tempo a gente vai ter a acostumar, eu acho que tipo, eu assisto muito anime, tá ligado? E muita coisa coreana, essas coisas. Antigamente eu tinha dificuldade de saber quem era um japonês, quem que era um sul-coreano, quem que era um chinês, mas depois de um tempo de assistindo muito conteúdo, eu consegui identificar qual que é o padrão de diferença entre todo mundo. Ah, você foi acostumando. É, você acostuma, todo mundo acostuma, mas quando as pessoas não acostumam, elas são monstros preconceitos, não vou entrar nesse sentido. Isso é espinhoso. É, espinhoso, espinhoso. Com certeza, o chinês olhando pro branco dá pra falar tranquilo que não é o monstro racista lá, aquele chinês. Sim, ele é só um cara que não tá acostumado, mas a gente é... Os filhos da puta, foda-se. Mas, pô, da hora demais, da hora demais. Eu sempre, eu queria entender como foi o crescimento da Multilaser, assim, porque eu imagino que é muito difícil uma empresa no Brasil prosperar, ainda mais chegar ao nível de 6 mil funcionários, entendeu? O caminho pra, você tem que vencer algumas barreiras, porque o Estado vai estar jogando contra você e tem a cultura brasileira que joga contra todo mundo que faz um mínimo sucesso, assim. Não sei se você acha que eu tô... Que a viagem... Mas é uma coisa que eu percebo, assim, no brasileiro. Ele tem ódio do sucesso alheio. Ele gosta de ver pessoas sendo destruídas, assim. Tem um sentimento cartático, assim, no brasileiro. E eu imagino que você deve ter enfrentado tudo isso. Tipo, ainda mais se você era jovem e os caras não iam querer ceder mercado pra você. Por que a Multilaser cresceu tanto? Por que ela virou um, porra, um gigante de 6 mil funcionários, partindo de 200? É, em primeiro lugar, existe... Eu acho que tá mudando aos poucos esse conceito de anti-empreendedorismo. Você tem uma parcela da intelectualidade, né? Nas universidades, que treina uma parcela dos professores, que vai ter uma visão muito enviesada, anti-empresa, anti-empreendedor, que vai se pautar pela ideia da luta de classes. Então, o paradigma do cara é... Ah, tem rico, tem pobre, e o mundo se explica unicamente, exclusivamente, por uma guerra entre o rico e pobre. Então, se um cara tá rico, é porque, obrigatoriamente, ele roubou o outro que tá pobre. Que é um negócio que cai por terra, assim. As evidências são... É um caminhão de evidência pra negar. Mas o cara, praticamente, religiosamente, vai acreditar naquilo, porque pra ele é mais confortável acreditar, né? Tem até livros sobre isso, por que os intelectuais, de modo geral, têm um sentimento tão forte anti-empreendedor, né? Eu acho que é porque eles ganham mais dinheiro. É, em parte é isso. A resposta que o pessoal fala é que o intelectual, ele se sente o cara mais culto, o cara mais inteligente, o cara com mais conteúdo. E ele fala, pô, mas se eu tô o cara mais inteligente, por que que, no sistema capitalista, eu não sou o mais rico? Porque o sistema capitalista não privilegia quem é mais inteligente, ele privilegia quem gera mais valor pro outro. Então, você tem aqui um professor universitário que leu todos os livros do mundo, e o outro cara que tem uma hamburgueria, que faz um hambúrguer do caralho, e todo mundo quer comprar um hambúrguer do cara, e o cara pode ter segundo lugar, nem ter segundo lugar completo. O cara da hamburgueria vai ser mais rico que o professor. Sim. Porque ele gerou valor, as pessoas querem comprar o hambúrguer dele, e ninguém quer pagar o professor pra ficar lendo o livro. Então, isso gera um rancor, gera uma inveja, que aí passa pros professores de escola, que vão contaminando a sociedade. Mas hoje eu vejo o contrário, o empreendedorismo tá em alta, a galera, especialmente das periferias, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer empreender. Acho isso muito legal. E aí você perguntou da Multi, exatamente o que a gente fez, a diversificação de produtos, então, lançar a coisa. Hoje a empresa é uma máquina de lançamento de produto. Pra você ter uma ideia, a Multi lança, em média, cinco produtos por dia. Caralho! Todo dia, nas diversas unidades de negócio. São 15 unidades de negócio, cada uma cuida de uma linha, então tem eletrônicos de saúde, tem produtos pra pet shop, tem brinquedos, tem acessório de computador, tem lá roteador e internet, então, cada linha vai lançando novidade, e isso é um ponto muito importante. Você tá sempre na crista da onda, lançando novidade, aumentando o canal de vendas, então, mais vendedores, mais varejistas, trazendo produto acessível, produto de qualidade, né, que a pessoa possa democratizar, né, a nossa ideia é sempre democratizar o consumo de produtos de tecnologia. Sim, eu lembro que os periféricos da Multi laser eram sempre mais baratos do que os importados, né. Eu imagino que você importou no começo, quando você tá falando, foi pra China, mas chegou o momento que você teve que fazer uma transição de produzir próprio aqui no Brasil. Dá certo fazer isso? Porque, hoje em dia, parece que tem vários desincentivos de você produzir aqui. Tem um imposto sobre indústria que é meio ridículo, você tem que pagar o imposto antes de ter vendido a parada, num negócio assim, você deve saber mais do que eu. E parece que, tipo, no outro lugar no mundo, como na China, você quer abrir uma indústria, é tipo, abre uma indústria, faça o que você quiser, o importante é você tá funcionando bem. Então, você fez essa transição? Você começou a produzir aqui no Brasil? É, 2003 até 2007 era importado, foi quatro anos. Em 2007, nós abrimos a fábrica em Minas Gerais, em extrema. Por quê? O frete, você barateia quando você traz os componentes só e monta. Tem alguns incentivos fiscais, então o governo te cobra, sei lá, 50% de imposto no produto, mas se você produzir no Brasil, ele cobra só 30%. Que já é o triplo do resto do mundo. Então, assim, cuidado na hora de falar que foi bonzinho no governo. Ele cobra 50% no importado, 30% no fabricado, e você fala, caramba, vou pro fabricado. E a gente começou a produzir mais e mais, começou com roteador, aí fez tablet, aí fez celular e tal. E hoje, 70% da minha venda é fabricada no Brasil. A maior parte hoje é fabricado. Aí a gente fez uma fábrica em Manaus, fizemos uma outra fábrica em Minas. Então, hoje, o grosso é fabricado, tem uma complexidade, tem uma complexidade de imposto, pra calcular imposto é uma loucura. Te dar um exemplo recente, cara, de o que é empreender no Brasil. Você tem o, você falou do IPI, né, é o Imposto de Produto Industrializado. Então, sei lá, vou vender um celular, é 100 reais, mais o IPI, que é 15%, então 100 mais 15% dá 115. O governo decidiu mudar na canetada o IPI. Então, foi lá, 10 da noite, agora o IPI é 9,5%, não é 15. Saem as empresas que nem loucas, porque isso é 10 da noite. Meia-noite e um, você já tem que faturar com o Imposto Novo. Se não, você toma multa também, e também pra economizar, pra baratear o produto, né, porque quem paga é o consumidor, o Imposto. Então, pra nós não muda muito, em vez de você vender por 100 mais 15%, você vende por 100 mais 9. Pode cair. Então, barateou pro consumidor, é uma boa medida, só que num país sério, o governo faz um plano, né, ele fala, ó, tal data vai acontecer isso, tal data aquilo e tal. Beleza, mas foi uma boa medida. Passa três semanas, vem o STF, nosso querido STF, e dá uma canetada, falando, ó, esse negócio do mudar o IPI é ilegal, tem que voltar pro IPI anterior. E fala que alguns produtos tem que voltar, não todos. Só que não fala quais, não fala quais. Aí nós, indústria, varejo, todo mundo, caramba, e agora, eu sigo o STF ou sigo o governo? E se eu quiser seguir o STF, quais produtos que eu mudo o imposto? Não tá escrito, lugar nenhum. Aí começa advogado, tributarista, reunião, e quando você muda o imposto, cara, é complicado, assim, o pessoal que não é do ramo, eu vou vender um celular, se eu vou vender, sei lá, pra Magazine Luiza, eu tenho que alterar o cadastro dele também. Então, eu tenho que falar com todos os clientes do Brasil pra mudar todo mundo o imposto junto. Não é fácil. Entendi. Tem que parar a informática lá. Não tem um no seu computador, mudar o imposto desse produto, aí muda de todos e não espalha. Não, tem que ir individualmente. E aí você vende com 15, chega lá no cara, tá cadastrado com 9, o produto volta. Então, imagina, eu mandei um caminhão lá pra Bahia, bate o caminhão lá, ah, não, eu tô usando o imposto do STF. Então, volta o caminhão. Aí, beleza, passa mais três semanas, o governo solta uma lista, falando, tá bom, esses aqui eu vou voltar ao imposto anterior. Ah, legal, tá, muda o sistema tudo de novo. Vem o STF de novo, pela segunda vez, e fala, não, não, essa lista tá incompleta. Tem que cancelar essa lista, vai ser outra coisa. Mas, peraí, por que o STF tá se metendo na quanto o imposto deve ser cobrado? Isso não é a atribuição ou do Congresso ou do Presidente? Sim, porém, o que acontece? Esse imposto, o IPI, ele é cobrado fora das zonas especiais de incentivo. Então, se você tá numa zona, por exemplo, zona franca, é zero. Se você tá no resto do Brasil, é 15. No momento que você baixou o imposto, você diminuiu a vantagem dessas regiões. Que é onde o cara tá com zero lá, ele fala, pô, tô longe do cara que cobra 15, então eu tenho uma vantagem. A hora que vai pra 9, fica mais perto o preço. Aí o cara da região que tá incentivada fala, pô, vocês estão tirando a minha competitividade. Aí faz logo. E a competitividade tá na Constituição. Aí vai no STF, o STF olha a Constituição. Até acho que tem um argumento eles aí, tá? Não tô criticando a decisão em si. Porque acho que tá lá na Constituição que tem que dar uma vantagem pra essa região. Então o STF fala, ó, você não pode mexer no imposto que você tirou a vantagem da região, tá na Constituição. Então volta o imposto que tava. Mas pensa, quem gera emprego no Brasil, quem empreende, cara? O caos que é, cara. Sim. Em vez de você parar e ficar bolando produto pra exportar, pra fazer dólar aqui pro Brasil, você tem que ficar, meu, investindo na área fiscal, muda o sistema daqui, muda dali. Isso aqui, todo mês acontece uma dessas, tá? O Brasil é loucura. É, parece que tem um problema na nossa Constituição, tá ligado? Tipo, talvez ela tenha atribuído à Constituição mais coisas do que deveria ser atribuído. Eu não sei, eu não, tipo, faz sentido que, eu não sei se faz sentido uma zona ter vantagem de imposto, assim, tá ligado? Pra mim, imposto tinha que ser igual pra todo mundo. Por que que, só porque você nasceu em determinada região, você tem mais vantagem competitiva pra empreender? Pra que fazer isso? É uma engenharia social? Você quer elevar o nível de certa região em detrimento das outras? Se é essa a lógica, parece meio, não parece justo, parece ser meio, meio short-sighted, sabe? Meio visão de curto prazo. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro lugar, é uma visão de Estado. Nós temos uma visão de Estado no Brasil que é uma visão dirigista, uma visão que tem um cara lá, genial, iluminado em Brasília, que vai dizer quais regiões tem que ter mais investimento. Então, ah, eu quero que, sei lá, no Ceará, por exemplo, ou Santa Catarina, por algum motivo, lá vai ser uma... eu quero desenvolver indústria. Então, lá você baixa o imposto pras indústrias irem pra lá. Ignorando as vantagens e desvantagens naturais da região. Então, é um iluminado querendo a canetada e decidir aonde que vai ter indústria. E outro problema é isso estar na Constituição, que é pior ainda. Ainda que você queira ter essa política econômica, não deveria estar na Constituição. A Constituição, pra mim, tinha que ser um documento enxuto, curto, claro, tipo a dos Estados Unidos, que tem lá poucas páginas, que fala o que é inegociável no país. E o resto tudo, cara, tem que ser leis infraconstitucionais. Leis ordinárias, leis complementares e tal. E aí, a Constituição nossa é gigante. Pelo que eu estava vendo, é a segunda maior do mundo, depois da Índia. Talvez o Chile passe eles agora. Interessante. Mas tem tudo lá. Tem funcionamento do Colégio Dom Pedro na Constituição. Caralho! Direitos, direitos pra cá, direitos pra lá na Constituição. Tudo estava previsto, o paraíso na Terra, na Constituição. E o inferno no... O paraíso no papel e o inferno na Terra. Sim. Eu imagino que eles devem ter feito isso porque eles queriam impedir que houvessem mudanças no sistema de organização da nação. Coloca tudo na Constituição que vai ser difícil mudar. Então a gente garante que o que a gente decidiu agora vai valer por muito tempo. É. A Constituição é garantista. Lá em 88, a gente tinha medo de voltar à ditadura. Então botou um monte de coisa lá e cada grupo de pressão ia dando um grito e iam colocando na Constituição. Virou um saco de gatos que é impossível de aplicar. E aí esse problema é que o STF, que deveria interpretar a Constituição, acaba extrapolando o seu papel. É. É que, tipo, uma coisa é nos Estados Unidos o STF tem também o dever de interpretar a Constituição, mas o leque de interpretações possíveis que ele pode ter é bastante limitado até pela abrangência do que a Constituição rege. Então, como aqui no Brasil tem um milhão de coisas que a Constituição está fazendo, ele dá um poder enorme para o ministro do Supremo decidir e regular qualquer coisa da sua vida, porque eles são os guardiões da Constituição, eles são os intérpretes dentro de uma lógica legal, baseada na lei, baseada na lógica, eu espero, mas eles são meio que os guardiões da Constituição, né, nesse sentido. Eles interpretam como ela, o que ela está querendo dizer, né. Pega o negócio da prisão em segunda instância, que o STF era contra, aí teve uma votação, virou a favor, então todo mundo que foi condenado na segunda instância foi preso, aí o STF mudou de opinião de novo, aí soltou os caras da segunda instância, então a lei é o que os caras quiserem que seja a lei. Sim, e não deveria ser isso, né, deveria, tipo, eles deveriam ter uma lógica, eu não sei que tipo de lógica, uma lógica legalista, jus naturalista, jus positivista, não sei como. É, tinha que, na minha opinião, tinha que ter uma Constituição curta, que tivesse pouca margem para interpretação, a nossa Constituição, ela remete à lei, isso vai ser regulamentado ainda, isso vai remeter para tal lei, tal lei, e outra coisa é que os processos, eles vão subindo e vai parar no STF, e não tem uma questão vinculante, que você foi condenado, sei lá, o cara roubou uma água, aí fez o recurso, foi lá para o desembargador, recurso, STJ, recurso, STF, decidiu a questão, todo mundo roubar água, já deveria ter o mesmo tratamento, mas os processos, eles vão se arrastando, e se o cara tiver grana em advogado, vai embora, até chegar no STF, aí não julga nunca, aí tem a lentidão, a justiça é uma das mais caras do mundo, fica aquela sensação de impunidade também. Sim, é, nossa, eu tenho muito essa sensação no Brasil, parece que a lei é só para pobre mesmo, de verdade, porque a pessoa rica, ela sempre tem um jeitinho de se safar, não sei lá, não sei. É, muito recurso. A não ser que você seja bolsonarista, aí você pode ser bilionário e já era. Aí mandou uma mensagem no zap lá, privado, mandou para os seus amigos uma mensagem lá e já tem a polícia. O cara, a polícia chegou e levou o celular dele, apreendido. Sim, e tiraram todo o acesso... Como se fosse um criminoso, porque derrubou das redes sociais, cara. Todas. É, você como empresário, você deve olhar assim e falar, mano, não sei se eu só gosto dessa porra, não, não sei se eu acho da hora que um burocrata pode só decidir que vai acabar com a minha vida porque ele não gostou do que eu disse, né. É, como cidadão, cara, não necessariamente como, se eu fosse médico, arquiteto, qualquer coisa, eu quero me manifestar livremente e a menos que eu comece um crime, um cometa um crime de incitação à violência, isso não pode, incitação à violência não pode. Você não pode chegar e falar, ó, pessoal, quero que todo mundo vá no cinema lá e fuzile a galera. Isso é incitação direta a uma violência, isso não pode. Mas fora isso, opiniões privadas, cara, tem que ser o mais livre possível. Sim, sim, eu falei de você porque o Luciano é empresário também, você é empresário, aí eu fiz o combo, né, e uma coisa, o que o Coca falou ontem é que se até um empresário, que em teoria, um empresário rico, ele tá numa classe social, sei que isso é linguajar de esquerda, mas ele tá num patamar de privilégio no sentido dele tem força, você tem dinheiro, você tem força, você pode pagar mais advogados, você conhece mais gente, e mesmo esse cara não está imune de um poder estatal que tá saindo do eixo, né, então isso é preocupante pra todo mundo, assim. E praticamente só pegam gente de um lado, isso que é um negócio, o pessoal acusou muito o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, pô, ele interfere na polícia, interfere, mas cara, até agora eu tô vendo a polícia pegar praticamente só o bolsonarista, só se ele interfere pra pegar os amigos dele, que é a coisa mais estranha do mundo. É verdade, né, é verdade. O Luciano Hang é o maior cabo eleitoral dele no Brasil. É verdade. A polícia foi lá e pegou o celular do cara, o judiciário tirou ele das redes sociais. Bem na hora da eleição, bem chegando no tempo onde que precisa os políticos fazerem mais campanha pra passar sua mensagem, bem nesse momento acontece isso, é um pouco esquisito mesmo. E não precisa nem concordar, não tem nada a ver com concordar com o Luciano ou não ou discordar. Pode não gostar do cara, não ir com a cara dele, não concordar com a posição dele, ele é super bolsonarista. Quem não gosta do Bolsonaro vai tá contra o Luciano, beleza, tá tudo certo. Mas a ideia de calar um cara que tá no WhatsApp com um grupo de amigos falando é muito assustador, cara. É um autoritarismo, assim, flagrante. Total. Você pode não gostar do Luciano, mas você não pode jogar fora todos os seus direitos como ser humano de liberdade de expressão pelo seu inimigo. É tipo, pra vencer seu inimigo você tá enfraquecendo a si mesmo. Qual que é a lógica disso, né? Porque pode ser que hoje tão buscando o cara que você não gosta, mas se você deixar quieto, amanhã é outro, depois tão buscando você, cara. Sim. Se a regra não valer pra todo mundo, não vale pra ninguém. Isso é foda, né? Fazendo até um contexto com o seu background étnico, foi isso que aconteceu no nazismo, né? Os caras foram atrás dos judeus e as pessoas não falaram nada. Ah. Falaram assim, ah, não sou eu, foda-se. Não sou judeu, foda-se. Aí foi atrás do cigano, foi atrás de pessoas com deficiência, deficiência mental, começou uma baita guerra, morreu 50 milhões de pessoas, cara. A maior desgraça do mundo. Você acha que a gente pode não enxergar nesse nível, né? Claro, não da maior atrocidade da Terra, mas uma das maiores. Você acha que o Brasil pode entrar num caminho sem volta, assim, num momento onde a gente realmente já perdeu a liberdade de expressão mesmo e o autoritarismo não é nem disfarçado sobre a ilusão de estou combatendo quem combate a democracia? Porque hoje em dia é assim que eles disfarçam, né? É, assim, primeira coisa, não tem nada a ver a situação aqui com o nazismo, né? Zero. Aliás, tem até um Richard Godwin que fez uma lei de Godwin. Era um comediante, tá? Era uma situação mesmo. Ele falou que uma discussão acalorada, ela vai sempre tender a Hitler. Alguém, alguma hora, vai falar, isso aqui é igual o Hitler, que é o benchmark, o exemplo do demônio máximo. Então, assim, não tem porra nenhuma aqui a ver com o nazismo, graças a Deus, mas tem a ver com perigos para a democracia. Eu vejo algumas questões do discurso politicamente correto, que censuram, alguns grupinhos que estão felizes da vida em impor e expandir a censura. As bolhas da rede social atrapalham muito. Hoje a rede social me assusta muito, pelo sentido que ela cria bolhas de verdade, em que cada um fica na sua caixa lá. Eu sou de esquerda, então eu estou aqui recebendo só os influenciadores de esquerda, os blogs de esquerda, as páginas de esquerda e os vídeos de esquerda. O algoritmo vai me alimentando com coisa que eu gosto, ou o cara é de direita, lá é bolsonarista, a mesma coisa, ou o cara é liberal, lá é um liberaloide. Todo mundo vai recebendo só as coisas que ela concorda e vai vendo essa realidade. A gente passa a não concordar mais com porra nenhuma. Vai todo mundo radicalizando, né? Todo mundo mais fechado e comprando o seu lado. E aí todo mundo vê essa guerra e vê que tem... Os lados estão tentando se matar mesmo, não tem um respeito mútuo entre as bolhas. E aí isso também fortalece ele cada vez mais dentro da própria bolha. Porque ele fornece uma segurança pra ele, né? Você precisa ter alguém que te defenda. Se você não tem... Acho que é meio tribo, né? É como se você fizesse parte da tribo. Se pegar o caso... Agora teve aquela polêmica do menino que foi lá filmar o Bolsonaro, né? E começou a apertar o Bolsonaro, chamou ele de tchutchuca do centrão. O Bolsonaro se encheu e foi lá e tentou arrancar o celular do cara. Sim. Aí, olha só, o vídeo era... O cara ficou enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Aí os bolsonaristas estavam lá, reagiram. Porra, cara, e o Lula? Aí o moleque falou, não, mas eu sou contra o Lula também. O Lula é um ladrão, não sei o quê. Falou tudo isso. E aí depois teve o episódio com o Bolsonaro, que ele foi lá e tentou arrancar o celular. Chamou o GSI lá pra pegar o moleque. E no final eles acabaram conversando. Cada lado, cada bolha mostrou trechos selecionados diferentes dos vídeos. Então, olha só, a galera lá do MBL, por exemplo, mostrou que é absurdo. O Bolsonaro foi lá, pegou o celular e não focou muito na conversa final. Mas mostrou o Lula, ele falando do Lula, que falou mal que o Lula também é ladrão e tal. A esquerda mostrou a parte que fica ruim pro Bolsonaro, entre aspas, e omitiu o Lula. Ah, detonar o Bolsonaro, beleza, vamos mostrar. Mas a hora que era trecho que era... E o Lula? E o cara começou a descer a lenha no Lula? A esquerda não mostrou. Pode crer. E as redes sociais bolsonaristas, os sites, os jornalismos que a gente conhece lá, que só pica passando pano, mostrou só a conversa final. Não, veja bem, não teve celular nenhum. Foi simplesmente o nosso presidente falando de forma educada com o cidadão. Mano, você não viu aquilo, cara? O moleque ficou enchendo o saco, o Bolsonaro foi lá, tentou pegar o celular. Ele é um ser humano, ele ficou de saco cheio. E ele teve uma reação, ele errou, ele errou na reação. É, não deveria ter... Não deveria ter feito isso. Tudo bem, cara, sabe? Segue o jogo. Ah, também não matou ninguém. É, então sim, mas muitas vezes a bolha não consegue nem mostrar aquele pequeno defeito que o cara fez numa serenidade. Tipo, as pessoas são seres humanos, erram, acertam, e tá tudo certo. Mas não aguenta mostrar uma coisa ruim. Sim, vira toda aquela briga de narrativas, né? O que importa não é a verdade, e sim a verdade que eu quero que você acredite. A narrativa. E o que me preocupa muito, cara, assim, antigamente você tinha uma situação... Não vou ser muito saudosista, mas estamos aqui na democracia discutindo, né? Então você, por exemplo, é a favor de cota, eu sou contra a cota, cota racial. Eu acredito que isso aqui é o bem do país, e você acredita nisso, e você também acha que eu quero o bem, e vamos discutir aqui. Hoje não se trata mais de adversário político de ideias, se trata de inimigo. Então se eu sou de um lado, eu sou do bem, eu tô repositário das ideias boas, bonitas, corretas, e você é um destruidor do país, você é um traidor, você é um inimigo. Então tá migrando, por causa dessas bolhas de rede social, na minha opinião, tá migrando de uma democracia que você discute com respeito, para uma democracia em que, cara, o meu grupo existe e o outro grupo tem que ser exterminado. E já não é uma democracia, né? Que aí não é democracia. Sim. É uma guerra, né? É a guerra cultural do nosso tempo, né? É a briga pela mente das pessoas. E eu acho que nesse sentido, cara, eu acho que o trabalho que você tem feito aqui, no Flo, também histórico, isso era uma coisa rara no Brasil. Poucos espaços que vinha todo mundo lá falar. Sim. O Flo é, né? E era um espaço assim, que é o que eu gostava muito do programa. É, hoje em dia eu já não tenho mais essa qualidade, entendeu? Eu não consigo trazer mais todas as bolhas para cá, porque tem uma bolha que simplesmente me bloqueou, me cancelou. É uma pena isso, cara. Que era um espaço de oxigênio no Brasil, cara. É, mas o Flo tá aí, tá aí. Eles estão recebendo todas as bolhas também. E eu só queria que as pessoas não cancelassem umas às outras, tá ligado? Não fechassem o diálogo, né? Porque quando fecha o diálogo, a única outra alternativa que você tem de interação com alguém que você fechou o diálogo completamente é a violência. É a violência em si. E aí eu tenho medo de, como você estava falando, com essas bolhas cada vez mais em guerra. Será que um dia isso não vai se traduzir para físico? Porque a guerra tá só digital hoje em dia. A guerra é a guerra de narrativas, destruição de reputação, que é uma guerra. Mas é uma guerra que não tem violência física, pelo menos não é o modus operandi dela. Mas você acha que quando você está na rua o nível de hater é similar? Não. Na rua? Na rua é de boa. Na rua é de boa. Na rua é de boa a máxima. Eu sempre só recebi... Tipo, se o cara não gosta de mim, eu acho que ele nem vem falar comigo, entendeu? Na rua, quem vem falar comigo são as pessoas que gostam do trabalho por algum motivo. Eu reconheço, assim, de algum jeito. Na internet, muita gente fica macho na internet, né? Eu tive meus pequenos episódios de cancelamento, mas nem se compara com o que você teve. É, eu não fui. Tive uma vez que eu fui dar entrevista para a Folha de São Paulo. No começo da pandemia, saiu o auxílio emergencial e tal, e perguntaram da economia e tudo. Aí eu falei, ó, eu acho que se fizer, eu acho que tem que fazer o auxílio emergencial, concordo, mas eu acho que tem que o governo cortar em alguma coisa. Aí eu escrevi assim, auxílio emergencial sem corte de gastos é suicídio inflacionário. De crer. Então, auxílio emergencial sem corte de gastos vai dar inflação. Ou seja, eu falei, um mais um igual a dois. Qualquer lugar do mundo, economia básica. Nossa, caiu no Twitter, que não sei o que, empresário ganancioso, contra o auxílio. Você quer que as pessoas morram de fome. Você quer roubar o dinheiro das pessoas. Eu falei, cara, vai dar inflação, cara. Se você aumentar o gasto e você não cortar de algum lugar, o governo vai rodar a maquininha, vai imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro é inflação. Tá aqui, inflação. Estamos aqui tendo. Eu recebi, cara, guilhotina, foto de guilhotina. Ô, louco. É. Falando o básico, óbvio. Sim, sim. São essas mesmas galera que falavam, fica em casa a qualquer custo e foda-se a economia depois. A economia tiver depois e tal. E aí, nossa, eu já vi tantas histórias de pessoas que passaram por um perrengue na vida porque não puderam ir trabalhar. Não foi por causa da Covid, entendeu? Muita gente se matou. Porque foi impedida pelo Estado a força de conseguir ganhar pão para a sua família. É, o lockdown geral foi um problema. Porque você tinha estados que tinham cidadezinhas que não tinha nada de Covid. O hospital vazio, tá tranquilo. Esses lugares tem que deixar rolar, põe máscara, põe cuidados, álcool gel e tal e vai tocar a vida trabalhar. Aí, de repente, uma cidade menor que tá estourando Covid e o hospital já tá lotado, aí sim, você faz cirurgicamente lá um lockdown 15 dias e tal e depois volta. Foi o que o Zema fez em Minas, por exemplo. Pode crer. Funcionou super bem. Foi um dos estados que menos teve morte por Covid no Brasil. É, o pessoal não tava querendo pensar inteligentemente sobre a estratégia de como lidar com isso. Eles queriam só... Qual que é a narrativa que vem de... Essa, tá? Vamos mandar ver, vamos impor isso na sociedade mesmo. E eu acho que também tinha muito interesse de que a economia ficasse mal pra uma galera da mídia pra que acabasse com a presidência do Bolsonaro, né? Eles nunca esconderam que eles odeiam o Bolsonaro e que querem eles mais fracos e longe o possível do poder e eles podem ter pensado maquiavelicamente e falar assim, ah, saber, vamos falar pra todo mundo fechar mesmo, vamos pedir pra economia, porque eu sei que isso vai prejudicar o Brasil e, por consequência, a imagem do Bolsonaro como gestor, né? Você acha que teve elemento assim ou você acha que eu tô teoria da conspiração demais? Cara, eu não vi nenhuma evidência. Eu acho que tem que ir pelas evidências também pra não ficar... Não acho impossível, mas não falaria com certeza que teve isso. O que eu acho que é mais curioso, cara, é assim, tem umas linhas que vão se formando ideológicas que não tem nada a ver com a pauta objetiva. Então, por exemplo, ah, saiu a pandemia aqui. De repente a turma do Bolsonaro virou cloroquina. E aí o Brasil se dividiu entre cloroquina e não cloroquina, que é um remédio, é uma questão técnica. Não é uma questão filosófica, não é uma questão política, mas cada lado se apega em certas bandeiras e que se você faz parte desse pacote do lado, você tem que se apegar ao pacote completo. Então, se eu sou o Bolsonaro, então eu sou cloroquina, eu sou tratamento precoce, eu sou contra o lockdown e tal. E o cara da esquerda, muitas vezes, ele é, então, eu tenho que ser lockdown. Você acaba sendo gado de um lado ou do outro pra uma agenda ideológica de um monte de coisas que você meio que tem que comprar a valor de face. Sim. Então, cara, cloroquina é um remédio. Como é que eu vou saber se é bom ou se é ruim? Mas, não, se eu estou nesse campo, eu tenho que acreditar no tratamento precoce, isso, aquilo. E, às vezes, as fronteiras, elas vão se criando e não tem muito a ver com a ideologia original. Por exemplo, o meio ambiente, hoje, é uma pauta mais de esquerda, certo? A galera mais meio ambiente, mais esquerda que direita. Historicamente, deveria ser o contrário, porque, historicamente, nos Estados Unidos, por exemplo, quem mais defendia meio ambiente eram os conservadores. Foi um conservador que criou o ato lá de proteção ambiental, a agência de proteção ambiental foi do Reagan. Então, assim, os conservadores, o nome diz conserva, preserva, é o cara que quer manter o campo preservado, as florestas e tal. Com o tempo, foi migrando isso, a esquerda se apoderou e, hoje, se você falar em meio ambiente, ah, ser o esquerdista e tal. Mas, cara, meio ambiente sempre foi uma pauta conservadora. Mas, hoje, você já não pode mais falar isso, porque se formou linhas, frestas, muito fixas. Sim, sim. Mas, você acha que o conservador não defende o meio ambiente hoje em dia? Sim, eu acho que defende, pô. Eu acho que a galera só não gosta dessa narrativa da Amazônia, que rola aqui no Brasil, que a gente não pode, a gente não sabe cuidar da Amazônia, a gente explora a Amazônia, a gente desmata ilegalmente a Amazônia, o mundo tem que intervir no Brasil, porque senão eles vão acabar com a Amazônia. Isso é meio, eu acho isso meio esquisito, às vezes dá uma coceirinha aqui atrás da orelha e fala, pô, mas por que o mundo está tão interessado na Amazônia, assim? Por que que fala que a gente está queimando a Amazônia, sendo que, porra, a queimada rola no mundo inteiro, porque é um processo natural de, quando fica muito seco, aumenta a chance de queimar e você tem uma floresta gigantesca, obviamente que você tem mais chance de um fogo gigantesco se espalhar. Eu não vi, assim, pelo menos o Brasil ativamente falando, agora vamos criar empresas para desmatar a Amazônia. É, isso não tem, assim, não existe um conservador que fala, vamos queimar a Amazônia, vamos devastar o meio ambiente. Todo mundo meio que concorda que o meio ambiente é importante. Agora, os pontos mais polêmicos, né, por exemplo, aquecimento global, tema polêmico. Hoje, a esquerda está associada a uma visão mais alarmista, ó, o mundo está aquecendo, se a gente não cortar o carbono agora vai ser uma catástrofe, etc., e podem ter razão, eu não sou do ramo, não sei opinar. E a direita costuma ter uma visão mais cética, calma lá, se você cortar todo o carbono, as pessoas vão morrer de frio na Europa, morrer de fome na África, e a gente vai voltar ao tempo das cavernas, vai morrer um monte de gente que não vai ter produção de alimento, e não é bem assim, tem muito alarmismo, então você acaba se associando a uma coisa ou a outra. E, no final, a verdade é uma verdade científica técnica, não sei qual é ela, é complexo chegar nessa verdade. Acho que ninguém consegue chegar nessa verdade. Ninguém consegue, é tão complexo, mas, assim, a resposta existe, a gente não consegue mapear ela ainda. Alguma resposta existe, né? Ou o carbono está sendo um vilão, ou não está. É uma questão da física. Só que ninguém sabe, com certeza, quanto que isso está impactando, e dependendo de qual posição política você está, você acaba indo para um campo ou outro. Sim. O cara, eu sou de esquerda, eu sou raiz, eu me sinto na esquerda, então ele tem que ser alarmista também, ele tem que comprar essa visão científica. Ou o cara de direita, ele compra outra. Pode crer. Então, esse supermercado de coisas que deveriam ser técnicas, virou um supermercado ideológico. O problema é que não tem a resposta técnica à venda nesse... Ainda não tem. Será que um dia vai ter? Será que existe algum estudo que consiga determinar isso? É a mesma coisa de, tipo, porra, prove quantos átomos tem na estrela mais distante da nossa galáxia, ou do universo, vai. Vai ser mais impossível de todos. Essa é difícil de chegar. Como que a gente vai saber? Mas é uma resposta científica. Um dia pode ser que chegue nisso. Antigamente morria um monte de gente do nada, até que um cara conseguiu montar um microscópio lá no século XVII e viu pela primeira vez os micro-organismos. E aí falou, caramba, a doença não é uma maldição do demônio, tem micro-organismos. Sim. A luz elétrica também, até o Edison aparecer lá, o avião. Então, assim, o meio ambiente é super complexo, é um modelo complexo, mas tem uma resposta. Ou o carbono está atrapalhando, ou o carbono não está atrapalhando. E quanto, a gente vai ter que um dia descobrir. Mas não é uma resposta política ideológica. Sim, sim, sim. Só que pelo fato de não ser também tecnicamente acessível, acaba virando política. Cada um imprime o que quiser. E o mundo se degladeia tentando decidir quem tem o poder, né? É complicado essas questões. Greta Thunberg, aquela menina lá da Suécia. Ela é da Suécia? How dare you? Não sabe nem do que está falando, cara. Ela tem 16 anos. Metendo o dedo na cara dos líderes lá. Imagina. Que é um pouco dessa dilema entre esquerda e direita, né? Que eu acho interessante. Uma das coisas separa conservador do progressista. E cada um tem seus méritos. Mas o progressista é muito mais de, ó, vamos mudar o mundo. Vamos virar tudo de ponta cabeça. E os jovens vão lá e vão ensinar para os adultos como se faz. Mas... E o conservador tem uma puxada a mais... Pô, cara, você já arrumou sua cama hoje? Você ajudou tua mãe com a louça? Sim. Você ajudou na sua casa? Antes de você mudar o mundo, salvar o mundo? Por que você não lava tua roupa, tua meia que está suja aí? Pode crer. E aí depois que você fizer isso, aí você ajuda na sua comunidade, na sua escola. Vai pintar o prédio da sua escola. Vai crescendo aos poucos o seu círculo de influência. E aí você vai aos poucos influenciando mais e mais coisas positivas. Pode crer. Mas limpe sua casa antes de sair querendo revolucionar a coisa que você nem entende. E é uma coisa do jovem, né? Eu sinto que a maioria dos jovens são progressistas, tá ligado? Porque o jovem, ele tem também um vazio existencial muito forte. Todo mundo tem, na verdade. Eu tenho um vazio existencial, assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Qual que é o meu propósito? Eu acho que todo mundo pensa sobre isso. Mas o jovem, ele se ilude no argumento de você pode mudar o mundo. Porque isso faz ele se sentir importante. Eu acho que eles buscam se sentir importantes, né? É bem mais, assim, à primeira vista, pode ser que o progressismo seja mais sexy. Além de que, claro, a maior parte dos professores de escola são de esquerda. Porque eles foram treinados em universidades que têm uma hegemonia de esquerda. Normal, isso é sabido. Então, o professor de esquerda, que aprendeu lá na faculdade de letras ou ciências sociais de esquerda, passa à esquerda e o moleque tem isso pra aprender. E a ideia de que você pode revolucionar, que você vai virar o mundo de ponta cabeça, é sexy. E algumas frases muito simplificadas, ó, a riqueza do mundo é fixa. Tem uma montanha de grana. Então, se esse cara tem mais, é porque obrigatoriamente ele pegou do que tem menos. Que é mentira. Mentira. É, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque a riqueza mundial subiu nos últimos 200 anos 40 vezes por pessoa. É, pega a época do mato, quando a gente viveu tudo no mato. Cadê a riqueza lá? Tinha, na Idade Média, cara, era todo mundo pobre, miserável. E o rei era um pouco menos pobre. No padrão de hoje, o rei vivia muito pior que um cara. Cara, um cara de classe média baixa hoje na Europa vive muito melhor do que o rei da Inglaterra. Sim. Muito melhor. Tem água encanada. Nossa, Netflix. Ele vai no médico. Ruféia por quilo, com muito mais comida que podia ter naquela época. É verdade. Vive mais tempo. Vive melhor que o rei da Inglaterra. Todo mundo nos países desenvolvidos vive melhor. E esses países são onde tem mais bilionário. Então, quer dizer, onde tem mais bilionário, tem mais nível de vida. Porque para o país ficar rico, não é uma questão de você pegar desse e distribuir para esse. Para você ficar rico, você tem que ter liberdade econômica. Sim. Todo lugar do mundo, todos os países desenvolvidos são países com alto índice de liberdade econômica. Mesmo o país que é de centro-esquerda. Não tem problema nenhum ser centro-esquerda. A Noruega, a Suécia, tem governo de centro-esquerda, centro-direita. O imposto lá é alto. Os serviços sociais são bons. A liberdade econômica é boa. É fácil você abrir empresa, fácil você fechar empresa, fácil você criar negócio, contratar. Então, esses países ricos entenderam, cara, que você tem que ter liberdade econômica. E aqui no Brasil a gente não entendeu ainda. Não, a gente não entendeu muita coisa. A gente não entendeu nem como fazer saneamento básico, ainda mais liberdade econômica. É meio triste mesmo. Mas o que você acha que é o limite do poder de um bilionário? Porque o que acontece com gente que fica muito rica e... Não com gente que fica muito rica, mas o que pode acontecer quando você se torna muito rico? Você começa a adquirir outros tipos de poderes que não são os poderes de consumo ou de investimento na sua própria empresa. Por exemplo, você começa a comprar várias empresas de mídia para controlar a narrativa de uma região. Você começa a pagar campanha para os políticos para que eles façam favores para você usando o Estado para te dar benefício. Tipo, como que a gente cria um livre mercado e como que a gente regula a sociedade para impedir que esse tipo de coisa aconteça? Acho que é um risco, cara. A primeira coisa que o pessoal, acho que vale a pena pensar, existem dois tipos de ganhar grana. Existe o ganhar grana a lá, por exemplo, Steve Jobs. O cara é um gênio. O cara inventou um negócio que todo mundo quer comprar. Fez uma empresa no mercado competitivo, importantíssima, que é a Apple, e as pessoas vão lá e compram os iPods, os iPads, os iPhones dele, porque querem e trocam dinheiro. E se ele piorar a empresa, a pessoa compra de outro e acabou. Isso é liberdade. O outro negócio é quando o cara fica rico em Estados Gang, em que ele ficou rico mamando na tetinha do Estado. Bem diferente. Para você ter uma ideia, os dois países com maior concentração de renda dos grandes países é Rússia e México. Então, justamente onde o capitalismo é mais imperfeito, onde você não tem capitalismo de Estado, você tem gangue lá de favorzinho. A Rússia, você tinha lá uma gangue comunista, que dominava todos os meios de produção, na linguagem que o pessoal gosta. Então, a indústria siderúrgica, o petróleo, o gás e tal, estava na mão dos burocratas comunistas, que ficavam fazendo tetinha lá, cabine de emprego e roubando a empresa. Quando a Rússia deixa de ser comunista, cai o regime e os mesmos caras vão lá e tomam as empresas e conseguem comprar as empresas a preço de banana e ficar multibilionários. Então, esse é o capitalismo de compadre. Esse não é nem capitalismo, não tem liberdade econômica. Mais uma oligarquia. Você tem uma gangue mamando na tetinha do Estado. Quanto mais livre, os países que são mais livres, você vê que tem um índice de desigualdade menor. Singapura, por exemplo, os países da Europa. Singapura vem sendo bem falado ultimamente. Bem falado, é um país super avançado e tal. A índice de desigualdade lá não é tão bom assim, é médio. Eles eram um país muito pobre. Muito pobre, mas eles implantaram a liberdade econômica. Então, se o cara ficou rico por mérito, porque ele ralou, porque fez uma empresa, inventou coisa legal, beleza. Se o cara ficou rico porque é Estado Gangue, você tem que tirar o problema do Estado Gangue, que é o cara que é o campeões nacionais. Lembra aqui, presidente nosso, abraçando o cara de construtora, criava o tal do campeão nacional, né? O governo pega o dinheiro dos pobres, que é o FGTS, pega o dinheiro de todo mundo através do FGTS, paga uma merreca, pega esse dinheiro e empresta a presa de banana para o bilionário queridinho, que é amigo do poder. E aí o cara faz as empresas tal, e aí você fala, ah, o capitalismo é muito imperfeito. Não é o capitalismo, foi a gangue do poder que deu a grana para o cara. Pode crer. Então, quando você desmonta esses favorecimentos, você já diminui muito a desigualdade. Depois, assim, o cara pode comprar uma empresa de mídia, mas se ele começar a manipular a opinião pública e fazer besteira, as pessoas vão perceber e vão para outras mídias. Puta, demora, né? É, mas eu acho que o problema todo é doação. Eu não acho que deveria, doação de campanha é proibida no Brasil, eu acho que está correto proibir a empresa, e tinha que ter, na minha opinião, um limite por CPF, igual tem no Canadá. Isso eu concordo. Sei lá, eu tenho aqui, sei lá, tantos bilhões, e eu vou lá e dou 100 milhões para a campanha de alguém e direciono a campanha. Eu acho que não deveria ter. É muita grana, né? É muita grana. É, você está comprando um favor, com certeza, grande com o cara. Agora, se são milhares de pessoas dando 50 reais... Beleza. Você, tipo, o cara não vai fazer nada para você, só porque você deu 50 reais para ele. Eu concordo com a crítica da esquerda, de ter gente com muita grana financiando, que é a crítica hoje em relação à fundão eleitoral e tal. O que a esquerda vai dizer? Com razão. Quem tem a grana vai bancar as campanhas, e aí isso vai distorcer o sistema, e eles vão eleger os caras. Eu concordo com a crítica, eu acho que tem que resolver diminuindo o limite. Então, no Canadá, por exemplo, acho que era 300 dólares por pessoa. Cara, você gosta, você dá 300 dólares, acabou. Não vai distorcer campanha nenhuma. Agora, eu discordo do caminho que aprovaram lá, que é o fundão eleitoral, que é um absurdo. O fundão era 2 bi, virou 5 bi e meio, dinheiro que estão arrancando do povo aqui, que quem paga imposto no Brasil é pobre, é rico, não paga imposto no Brasil. Tem o livro aí, o moedor de pobres. É, o livro aqui, aproveitar aqui já. Pode fazer o merchan. Fica à vontade, pô, fica à vontade. Então, e aí, é o fundão eleitoral que os caras falam, ah, agora vai democratizar a eleição, porque agora vai ter financiamento público. Quem vai bancar a eleição é o cofre público. O povo vai bancar. Só que o dinheiro vai tudo para cacique partidário. O cacique vai para... O dinheiro vai para gente rica, que já tem mais de um milhão de patrimônio, e cacique partidário, que vai reeleger os mesmos. E vai de uma maneira centralizada, né? Ele coloca poucas pessoas no controle de muita grana. E qual que é a chance de estar merda na política? Vai reconcentrar, reeleger os mesmos. Então, assim, voltando ao ponto, aí eu fui escrevendo, eu como empreendedor, vendo esses problemas todos no Brasil, e também a parte política que eu gosto muito. No ano de 2007, eu lancei um livro, chamado Carregando Elefante, e depois, agora, ano passado, escrevi um segundo livro, que é esse aqui. O Moedor de Pobres. O Moedor de Pobres. Nada atrapalha tanto a sua vida quanto o sistema. Esse livro mostra como o nosso Estado, aqui não é Lula, não é Bolsonaro, é o modelo de Estado nosso, como o nosso Estado funciona. O Estado brasileiro, ele funciona para extrair dinheiro e trabalho dos pobres e alimentar grupinhos. É uma máquina de pegar dinheiro da população e alimentar os grupinhos. Nada atrapalha tanto a vida das pessoas aqui quanto o nosso Estado, do jeito como ele é. Faz sentido pra caralho o que você está falando. Eu não acho que tem que acabar o Estado. Eu acho que o Estado tem que ser consertado. Em vez de ele trabalhar... Hoje, ele trabalha para o Estado. O Estado trabalha para o Estado. A máquina trabalha para a máquina. E a máquina tinha que trabalhar para o cidadão. Pode crer. Isso, inclusive, é uma das maiores críticas que eu tenho ao Bolsonaro, entendeu? Tipo, eu sei que ele pegou uma presidência com todo mundo contra ele. Eu sei que ele não está tranquilo lá, tá ligado? Ele está rodeado de gente querendo matar ele. Mas, ao mesmo tempo, ele não colocou, não jogou um tamanco nas engrenagens do moedor de pobre, entendeu? Ele deixou isso rolando. Ele ajudou a diminuir... Tipo, fez coisas que são paliativas. Tipo, diminui o posto aqui, diminui o posto ali. Mas o sistema mesmo continua igual. O imposto sobre consumo continua totalmente desproporcional ao imposto de renda. O imposto de indústria é uma merda. O sistema de administração pública é cheio de cabide de emprego, como você estava falando. E essas questões fundamentais que são essenciais, que mudem, não mudou nesses quatro anos. Continuou sendo um moedor de pobres. Acho que ele fez... Podia ter feito muito mais, dez vezes mais. Houve alguns avanços no Brasil. Acho que o Congresso ajudou bastante em alguns pontos. Nós tivemos aí o marco das startups, que ajudou a startup. Lei da Liberdade Econômica. O marco do saneamento. O marco do gás. A privatização da CEDAI, do Rio. Hoje a Baía de Guanabara está sendo despoluída em tempo recorde. O índice de saneamento está aumentando. Ah, é? O saneamento no Brasil era quase todo estatal. Com o marco do saneamento, você liberou investimento privado no saneamento. E, poxa, isso aqui é muito importante, cara. O Brasil é um dos poucos países da região que tinha metade da população com saneamento. Uma das maiores causas de doença é a falta de saneamento. Você ia para as periferias lá, e a população é muito pobre que tinha esgoto a céu aberto. E criança morrendo de diarreia, desenteria. A gente tinha milhares de crianças por ano morrendo no Brasil por desenteria. Como é que você conserta isso? O mais importante é o saneamento. E aí o governo foi lá com o Congresso e propôs. Vamos liberar aqui para investimento privado. Vamos ter investimento. Vamos sair só da dependência das estatais. Estatal está tudo cheio de cabida de emprego. Não tinha capacidade de investir. E aí com o marco do saneamento foi para frente. debaixo de uma gritaria de uma galera ideológica. Uma galera lá votando contra. Não, porque a água é um bem público. Querem mercantilizar a água. Tem que continuar público no seu negócio. Gritaria total. Esse é o cara que defende os pobres, teoricamente. Olha a lágrima de crocodilo. No gogó, no textão do Facebook lá, o cara defende os pobres. Na hora de levar água limpa para as crianças carentes, que estão lá morrendo de desenteria, o cara vota contra o marco do saneamento. Porque também ele tem interesse das estatais, do cabide de emprego da estatal. Pode crer. Como que uma empresa privada hoje entra no mercado de saneamento? Qual que é a vantagem de eu pegar uma favela, por exemplo, e fazer o esgoto dela? Como que eu ganho dinheiro com isso? São concessões. Eu acho muito legal a ideia. A concessão pública, as parcerias público-privadas. A gente não tem que ser radical. Tem que ver em cada momento o que funciona melhor. Lixo, por exemplo, é uma outra área. Você tem lá os lixões e tem empresas muito boas hoje que estão criando tecnologias para reciclagem de lixo sem ter que queimar. Tem a Zeg, por exemplo, que é fodida. Esse cara tem uma tecnologia que eu não sei nem falar o nome lá, mas ele pega um lixão, coloca lá catador de lixo, faz lá toda uma coisa socioeconômica e faz uma digestão do lixo, gera energia limpa, por exemplo. Pode crer. É muito legal. Interessante. Concessão também no Paraná, estou estudando lá, concessão de escolas. Então pega lá toda a rede pública. Deixa tudo público, mas algumas que estão com problema, que não estão conseguindo resolver, coloca uma concessão, põe uma escola privada para tocar por um tempo, vai medindo, está indo bem, continua, não está à volta. E a concessão é tipo cheque do governo ou não? Depende do tipo de negócio, mas para a escola sim. Geralmente você fala, vou te pagar aí, faz uma licitação, tenho aqui mil alunos, vou pagar 700 reais por aluno e quem oferecer mais serviço ou se comprometer com uma nota maior ganha. Entendi. Por exemplo, aí vem vários grupos que falam, eu prometo nota 8 em tantos meses e o governo que vai apurar. Sim. E aí o cara ganha e ele assume a escola. É, tem que tomar cuidado com isso aí, porque tem um incentivo perverso ali, né? Que é, se eu quero ganhar dinheiro e eu tenho um limite fixo de quanto que eu vou ganhar por aluno, eu vou ter também um incentivo de gastar menos por aluno para aumentar a minha lucratividade, né? Exatamente, mas aí vem o controle, porque o governo vai fazer uma prova anual administrada pelo governo e se os caras não tirarem a nota mínima, a empresa é multada. Entendi. E se a empresa tirar nota a mais, é isso que eles estão desenvolvendo agora no Paraná. Se a empresa tirar uma nota adicional, ganha um bônus. Então, é um incentivo para o aluno aprender mesmo. Pode crer, pode crer. E tem o voucher também, que é um tesão, cara, o sistema de voucher. Então, eu prefiro o voucher porque ela resolve esse problema de incentivo, no sentido que ela dá a escolha de você decidir qual escola você quer ir. Entendeu? Então, você tem muito mais propriedade para fazer uma escolha pessoal de qual a melhor escola para você ou para os seus filhos do que o Estado teria, entendeu? Eu gosto mais do voucher mesmo, porque você, em vez de dar 700 reais para aquele colégio fazer voucher, dá 700 reais para a criança ou para o pai da criança e deixa ela escolher o colégio que ela quiser. 700 reais em vale escola, não para qualquer coisa. É, em vale escola. Esse é um bom debate, eu não tenho posição formada, mas eu escuto muito os libertários tendem a ir mais nessa linha. Dá um cheque para o cara lá, vale escola, ele põe na escola que ele quiser e o pai é apto para escolher. O pessoal mais de centro, eu vou nem falar de esquerda, porque eles são contra esse modelo total. O pessoal mais de centro que defende a concessão, ela fala o seguinte, cara, na vida real, quando você pega uma família muito humilde que muitas vezes o pai nem estudou, ele não consegue avaliar direito se a escola está indo bem, porque ele vai ver se está pintado o muro, se a criança está feliz, mas ele não consegue avaliar o acadêmico. Então ele vai dizer, cara, a concessão nesse caso é melhor, porque você vai ter profissionais da Secretaria da Educação que vai lá botar prova, vai cobrar a escola. Não estou fechando a questão, mas... Eu estou meio em cima do muro, cara, porque ele fala que, na real, você tem o Estado lá controlando, acompanhando e garantindo que a escola vá bem, é mais fácil de ter uma boa educação do que contar com famílias que muitas vezes não tiveram estudo para poder fazer essa avaliação. Se você está aprendendo, não está aprendendo. Eu acho que eu prefiro... Eu entendo, são dois argumentos, mas eu acabo preferindo dar poder ao indivíduo, porque uma pessoa pode cometer um erro, entendeu? Mas 20 mil pessoas tendem a achar a solução da parada. E não é só porque o cara é pobre ou não é instruído que ele não tem um instinto ali, entendeu? Ele não sabe ver quando algo cheira mal, se o filho vai ser maltratado, entendeu? E confiar no Estado para fazer esse filtro, você centraliza o poder de poucas pessoas. E esse é o maior problema para mim nesse quesito. Essa é a crítica libertária, isso. Sim. Mas, cara, tem um cara que eu conheço, eu conversei que é dono de escola privada, ele tem uma rede e tal, e ele falou assim, cara, a maior frustração que eu tenho na minha rede privada é que eu não consigo apertar mais. Eu consegui subir o nível do ensino. Eu sei que os alunos podem, eles podem estudar mais, podem ralar mais, podem aprender, eu posso preparar eles muito melhor. Mas se eu faço isso, eu começo a perder as famílias, porque o pai começa, pô, está muito puxado, está dando dor de cabeça aqui. Então, esse é o argumento do outro lado, de que nem sempre para a educação, a família vai escolher melhor. É que, às vezes, o melhor não era ser mais puxado, né? A gente não sabe o que é o melhor de verdade para as crianças, entendeu? Tipo, eu acho que a melhor coisa que acontece na faculdade, na escola, não é nem ela aprender literatura ou química, é a socialização da pessoa, ela aprender a conviver em sociedade com pessoas que ela não conhecia, não é nem ela. O que eu defendo é ter um pouco de cada e testando. Porque na educação, todo mundo é especialista. Aliás, eu fui presidente de escola há 10 anos. Da hora! Que escola que você era presidente? Escola Aleph. É uma escola filantrópica que tem unidade em Paraisópolis, aqui em São Paulo, uma comunidade carente, no Jardins também. Tinha uns mil alunos lá. Eu fui voluntário lá, uma época, presidente da escola. Que da hora! Aprendi algumas coisas, não sou do ramo, mas deu para pegar umas... Como é que você lidava com os alunos, não? Eu lidava com os profissionais. Entendi. E aluno também, pais, encontrava e tal. Pode crer. Foi uma boa experiência? Foi estressante. Escola é estressante. Muito estressante. Algumas famílias bem doidas mesmo, vindo para cima. Mas foi legal, foi um grande aprendizado. E a melhor coisa é que a gente fez uma unidade em Paraisópolis que é 100% gratuita. Então lá a gente ensina empreendedorismo, ensina todo o currículo, matemática, ciências e tal. E de lá saiu alunos brilhantes da comunidade que fizeram suas próprias empresas. Tem um rapaz que fez uma empresa chamada Favela Express. Ele saiu no jornal agora até. Ele entrou no ensino médio, a gente deu aula de segunda a sábado, o dia inteiro, integral para todas as turmas. Eles ralaram, estudaram, passou em boas universidades. E aí depois ele montou a própria empresa, fez parceria com a Americanas. E hoje o que ele faz? Ele recebe o caminhão da Americanas, que hoje é muito difícil entregar numa favela, questão de nomenclatura, rua e tal. E aí ele fez um hub que ele pega o produto das Americanas e ele distribui lá para toda a favela. Que da hora, mano! Então ele montou um monte de motoboy lá que entrega, bike e tal, e ele está criando todo esse from the last mile, a última milha, para poder chegar na casa das pessoas. Inteligente! Ele cumpriu um papel que o Estado tinha que cumprir através dos correios, mas historicamente negou-se a fazer. Que é o legal do empreendedorismo, porque você enxerga uma coisa, tem uma necessidade, e se o Estado não atrapalhar, as pessoas vão achar um caminho. Sim, normalmente o Estado atrapalha. Conta mais sobre o livro, cara, qual é a jornada que você leva o leitor do começo ao fim? Então, basicamente é um livro... Dá spoiler também. Não, basicamente é problema e solução. Problema e solução. Então a diferença que tem para muitos livros por aí é que a galera costuma só criticar e não dar solução. Aqui no Moedor de Pobres eu falo, o problema do Brasil é o Estado, o que arrasta a gente para baixo. Você que está me assistindo aqui, nos assistindo, você está mais pobre por causa do Estado, você está mais estressado por causa do Estado, você trabalha mais tempo, tem mais violência, tem que arrumar o Estado. E aí eu coloco os problemas, tributário, trabalhista, área de educação, área de saúde e algumas possíveis soluções. E no final tem um resumo de todas as propostas. Legal. É quase um plano de reforma mesmo da de Brasília. Pode crer. da casa podre que tem. Alguém poderia fazer uma campanha política baseada nisso. Dá para implementar aqui numa boa. Você já tentou fazer isso? Vê algum político para abraçar suas ideias e falar assim, leva lá, vai cara. Eu pensei, eu sou nerd, estudei para caralho nessa porra. Tive empresa, já pensei muito sobre a economia, eu vivi esse negócio. Segue essas sugestões aqui, pelo menos incorpora algumas. É, é uma boa. Eu dei para alguns políticos o livro. E aí no final, o que chega à conclusão? Bom, precisamos arrumar Brasília. Precisamos arrumar o Estado. O bom do Brasil e o ruim também é que está todo o poder em Brasília. Não é um Estado descentralizado, tipo Estados Unidos. Aqui é centralizado. Então, 60% do dinheiro está em Brasília. O poder, as decisões. Então, isso é uma merda. Mas, se a gente arrumar Brasília, o efeito é mais rápido para ajudar o resto. Então, fomos pensando sobre isso aqui. E você sabe que política, todo mundo gosta de falar de presidente. Então, fica Lula, Bolsonaro, terceira via e tal. que eu acho que é uma discussão importante, mas mais importante que essa é o Congresso. Congresso Nacional que muita gente não dá bola, que acha que é tudo bandido, que é todo mundo igual. O Congresso é onde está o poder e é onde a gente consegue consertar o Brasil. Então, de lá, eu montei com o meu sócio Renato Feder, que é meu sócio na Multilaser também, o projeto do Ranking dos Políticos. Foi de lá que surgiu. Que já tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Eu já ouvi falar do Ranking dos Políticos há algum tempo já. Então, esse é o projeto que a gente montou, porque hoje, quando você, se você perguntar para as pessoas em geral, ah, o que você acha dos deputados e senadores? Ah, é tudo bandido, não me interessa, ninguém presta, e aí a pessoa não lembra em quem votou. Cara, isso é a pior coisa que pode acontecer para o Brasil. Porque aí os caras falam, ninguém liga para a gente mesmo. Eu sou culpado, eu não lembro quem eu votei, na verdade, eu sei quem eu votei no ano passado, ninguém, só para presidente, eu votei no primeiro turno a Moedo e no segundo para o Bolsonaro. O resto, eu simplesmente não sabia quem, não tinha visto ninguém que falava assim, puta, quero votar nesse cara, Daniel. Então, você está igual muita gente, dá para entender perfeitamente, que o pessoal está frustrado e tal, e não tinha uma solução para isso. Então, o que a gente criou foi uma solução muito prática, é um portal políticos.org.br, é só entrar na internet, políticos.org.br, e a gente classifica os deputados e senadores do melhor para o pior. políticos.org.br na tela para a gente dar uma olhada. políticos.org. E você entrando lá, seguindo as redes sociais, você tem lá um ranking de deputados e senadores, da nota 10 até nota 0, igual escolinha. Quais os seus critérios? São quatro, faltas ou presença na sessão, gasto público, o cara gasta, torra toda a verba, tem muito assessor, muito desperdício, ou se é um cara econômico, processos judiciais, se o cara está enrolado com a justiça. Aí, ó, aqui é o, essa aqui é a tela inicial do ranking. O Eduardo Girão é o melhor senador do país? O melhor hoje do país é o Eduardo Girão, ele é senador. Depois, em segundo lugar, vem o Alex Manente, que é deputado federal, Adriana Ventura, Lucas, tal. Você vê que você tem gente de todos os partidos, de diversos partidos, a nota do lado direito, então, igual a escolinha, cara, os caras anotam 8, pô, é legal. Pode crer. Nota 7, beleza também, 6,5, ainda vai. Passa, vai. E assim vai. Então, assim, se você, porque... Eu conversei com esse cara aí, o Gilson Marques, ele veio. Ah, o Gilson Marques, está bem no ranking. É. E se você clicar num cara, pega lá o de cima, lá o girão aí, você vai ver aqui todos os privilégios, como é que ele votou, se ele economiza o dinheiro do gabinete de corrupção, não tem condenação, então, a gente tem ligação com os tribunais de justiça, então, o que acontecer de problema com o cara, a gente fica sabendo e coloca no site. Pode crer. Aí tem outros aqui, e tal, total 8 pontos. Então, aí tem muita informação do cara, e a gente costuma falar é 2 minutos para salvar 4 anos, que você leva 2 minutos para consultar o ranking, e você evita 4 anos depois de arrependimento, de ter votado num cara ruim. Sim, mas os 4 fatores que você falou é economizar, não ser culpado de nada judicialmente, qualquer lei. Não ser culpado, economizar, não faltar, e as leis que o cara vota, muito importante, votar leis que combatem corrupção, privilégio e desperdício. A gente não entra em pauta polêmica social. Então, por exemplo, aborto, sim ou não, não interessa para nós, não vamos meter nisso. Pena de morte, drogas, a gente só entra em três pautas, que é corrupção, privilégio e desperdício. Você garante ali que o cara é um cara que leva a sério os gastos do gabinete dele e a integridade pessoal perante a lei. Exatamente. E é um cara que vota a favor do cidadão comum, isso é importante. É um cara que vota, por exemplo, fundão eleitoral. Fundão eleitoral aumenta o privilégio. Você vai ter uma classe de privilegiados, que são os caciques lá do partido, que vão ter 5 bi para torrar na campanha deles. Então, quem votou pelo aumento do fundão perdeu o ponto. Entendi. E quem votou contra o fundão eleitoral ganhou o ponto. Pode crer. Outra coisa, aumento salarial para os altos servidores na pandemia. Então, pô, está no meio da pandemia, o povo morrendo de fome, lockdown. Os caras votaram para aumentar o salário de quem já ganhava 20, 30 mil. Isso é privilégio. Então, perdeu o ponto. Agora, auxílio emergencial, vamos dar dinheiro para o povo. Isso não é pontuado negativamente nem positivamente. Tem muita gente que argumenta que é populismo, mas eu, sinceramente, o Estado está dando dinheiro para a pessoa, eu não vou entrar no meio do caminho. Normalmente ele tira. Não é pontuado nem para cima nem para cá, porque a gente só pontua se o cara pega dinheiro de pobre para dar para rico. Essas pontuações, esses critérios, eles ficam, eles são transparentes? Sim, tem lá no site, tudo direitinho. todos os critérios, cada critério individual por análise, ou é uma coisa mais geral? Não, toda a lei vai para um conselho de economistas que avaliam essa lei e falam, essa lei gera corrupção, ela dá espaço para a corrupção, aumenta privilégio, sim ou não? Se essa lei não tem nada a ver com isso, a gente não pontua e se tem a ver, o pessoal dá uma votação e se o conselho concordar, aí gera um ponto e fica público. Então, você fala, o cara faltou 10 vezes aqui, não concordo, você clica e você vai ver no site da Câmara, o site oficial e você comprova. Então, não precisa acreditar em nada que está aí, é só você, você pode comprovar tudo no site oficial. Pode crer, legal, é um facilitador de tomada de decisão para encontrar candidatos. A gente juntou os dados e compilou e botou no site. Pega o pior aí, quem que é o pior? Vamos ver, Coca. É o pior dos melhores aí, ou tem uns caras com ponto baixo? Pode ser, filtra algum estado, se quiser ver. Pega São Paulo, já que a gente está em São Paulo. São Paulo. Alex Manente é o melhor de todos, vai lá para o final, lá no pior. São 70 caras, se quiser... São 70 caras, tem todos então. Todos, deputados e senadores, são 594 políticos, são os caras mais importantes do Brasil, se a gente melhorar esses 594... Vamos ver quem está, Paulinho da Força está mal, hein, Paulinho? É, Paulinho da Força. Falcão, bom, esse aí não é muito surpresa para mim, Alexandre Padilha está mal também, Vicentinho eu não conheço, Nilton Tato, Nilton Tato, eu não sei quem esse cara também... Pô, Samir Bonfim está malzona, eu conversei com ela um dia, está malzona a Samir, caralho, Carlos Eratini, Luísa Erodini, Luísa está mal, ela parece uma velhinha tão legal. É que aí é o tipo de votação, a pessoa é honesta e tal, mas ela vota aumento do fundão, a Luísa já votou contra o fundão, tem que abrir aqui, se você votar no antiprivilégio, você vai ver as leis que ela votou, sobe lá no azulzinho, aqui embaixo, mais embaixo, não, 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 saídinha dos presidiários, ela votou para não proibir, lembra que ia ter, teve a lei que ia acabar com a saídinha, então o presidiário pode sair no meio da cadeia, isso gera corrupção, gera crime, ela votou não. Cara, é presidiário, não está de férias na cadeia. Então perdeu o ponto, pega o estado de emergência, pode descer mais um pouco, ver mais votos, você vai ver tudo que ela votou, marcas das garantias, mudança de serviço do cartório, mudança no cartório, era o seguinte, vamos simplificar e tirar algumas exigências de cartório? Se tirar a exigência, você simplifica a vida do cidadão, você vai, por um lado, facilitar a vida das pessoas, mas por outro, você vai tirar dinheiro e renda dos cartórios, privilégio. Então ela votou a favor dos cartórios, ela votou com o lobby dos cartórios, contra o cidadão, então perdeu o ponto. Pô, Irundina, eu nem gosto tanto de você, cara. Contra o marco dos jogos, vai descendo. Pô, é contra o marco dos jogos, agora é pessoal, então. Desce lá mais. Vamos ver mais. Correio, foi contra a privatização do Correio. Nossa, se Deus quiser, nunca mais vou precisar usar o Correio na minha vida. Então assim, o Correio é um dos antros de possível corrupção, porque empresa estatal gera ineficiência, gera cabide de emprego, privilégio, e gera espaço para corrupção. Sim, rouba as minhas entregas e manda para fora também, e faz pagar imposto. Correio é impressionante, cara. Na época do governo deles, que era PSOL, mas ela já era PT, na época do governo deles, o Correio, apesar de não pagar imposto, não paga imposto nenhum, tinha prejuízo. Pode crer. Imagina uma empresa que, uma empresa tem monopólio, só ela faz o negócio, não tem que pagar imposto e dar prejuízo. É. Para onde vai esse dinheiro? Então, apesar de que talvez ela ideologicamente acha que tem que ser do Estado, mas na prática ela está gerando corrupção, privilégio, desperdício. Pode crer. Então por isso perde ponto. O argumento que as pessoas dão para um Correio estatal é que tem lugares no mundo, no Brasil, que só não existe incentivo privado para estar, tipo, no meio da Amazônia. Mas o Correio chega no meio da Amazônia? Aí você faz outras medidas, né, que você pode resolver isso. Agora, o melhor do ranking é de esquerda, é um partido de centro-esquerda, que é o Cidadania. Ah, é? Voltado de todo mundo. O melhor deputado federal, Alex Manente, do Cidadania, era o antigo PPS, se não me engano, era o Partido Socialista, o PPS, Partido Popular Socialista, que saiu do PCdoB. E os bolsonaristas? Vamos ver se tem algum bem ranqueado aí. É, para nós, assim, o cara ser bolsonarista ou não, não ganha em vale de ponto. O que importa é o cara votar legal a favor do cidadão e não tem corrupção. Vai descendo aí. Então tem gente que é contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, isso não... Ah, eu quero ver se tem. Os bolsonaristas falam tanto que os bolsonaristas são salvação do mundo, eu quero ver se tem um cara pica. Esse general Petrelli deve ser bolsonarista. Ah, não sei dizer. É da União, né? Um general? União Brasil, é. Sim. Possivelmente. Acho que tem bolsonarista que está bem, tem bolsonarista que está mal, tem cara de esquerda que está bem também, tem cara de esquerda que está mal. Mas não tem tipo um grupo político que está melhor do que a maioria aí? fazendo a média. Cara, você pode ver por partido, sobe lá um pouquinho e vamos no ranking por partido, ranking dos partidos. Aí você vai ver, o partido que está com a melhor média, que é a média da nota. O novo está em primeiro, que é centro-direita, o cidadania, que é centro-esquerda, está em segundo. Pode crer. O Podemos é centro-centro, né? Então assim, não tem muita orientação, é mais como o cara votou. Ah, tem muita gente passando a prova aí, né? Eu acho que o cara, o importante agora, o Monarca, essa ferramenta é super útil, está no ar, a gente tem que usar, não adianta votar em qualquer um, porque os caras têm o poder de meter a mão no nosso bolso por quatro anos. Então escolhe um cara bom que você goste, de um partido que você goste. Pesquisa. Se quer escolher um cara novo, pega um partido que seja bem avaliado aí, qualquer um desses aí que está com nota melhor, já sabem que é um bom sinal. O novo, cidadania, Podemos, PL, então são partidos que têm uma média boa. Pode crer. Então o cara que vai entrar novato, possivelmente vai acompanhar, esse padrão aí. Pode crer. Dez anos já do ranking dos políticos. E qual tem sido o efeito nesses dez anos? Você sente que vocês estão conseguindo impactar? Tem muita gente que acessa o site? Como que é essa situação? Cara, estamos crescendo aí, temos três milhões e pouco de seguidores nas redes sociais. É bastante. É gente pra caralho, na real. É bastante. Aí temos lá em Brasília também uma equipe que vai fazer o corpo a corpo para pegar as informações todas, para a gente estar bem atualizado. nós temos um prêmio anual do ranking. O primeiro que eu fui, chamamos 15 pessoas, apareceu meia dúzia lá. Pode crer. E esse ano, como cresceu muito o projeto, nós tivemos 160 parlamentares no prêmio. Caralho. Prestigiando, já 300 pessoas. Legal. E os caras ficam muito felizes, meu, porque a gente acha que político é tudo safado e tal, mas a verdade é que existe uma boa parcela de caras muito bons. Eles se sentem muito acuados e meio que abandonados até do cara bom. O cara está em uma minoria, falou que é político, já todo mundo deve ser ladrão e tal. E tem muito cara sério. Eu acho assim, dos 600 que tem no Congresso, hoje você tem 200 bons, 200 médios e 200 ruins. Entendi. Então assim, para a gente começar a virar o país, a gente não precisa de todos os caras bons. A gente precisa de mais da metade. Pô, você já tem lá 200 caras bons. Se a gente agora, nessa eleição, daqui a um mês e meio, todo mundo se engajar, quem está me assistindo aqui, falar com a tua mãe, com a tua tia, com o cachorro, com os vizinhos, vamos acessar o ranking, vamos seguir, votar em cara bom. Pode ser de centro-esquerda, centro-direita, qualquer partido, mas cara bom. E aí a gente tirar uns 100 caras ruins e botar 100 caras bons, aí em vez de 200, você vai ter 300. já é maioria. Com maioria, cara, você gosta do Bolsonaro, então eles vão ajudar o Bolsonaro. Se você não gosta do Bolsonaro e o Bolsonaro for reeleito, ele vai atrapalhar medidas ruins. Se você gosta do Lula e tiver um congresso bom, o cara vai ajudar o Lula a fazer os projetos. E vice-versa também. Se você não gosta do Lula, então um congresso forte é muito importante para o Brasil. Eu acho que é a coisa mais importante que tem no país, que pode melhorar a vida de todo mundo, de quem está assistindo, da gente. É um bom congresso. Ah, eu concordo. Quem que faz as reformas de verdade? Quem que passa as leis de verdade? É o congresso. Sem o congresso fazendo... Na verdade, o congresso não tinha que passar nenhuma lei nova. Ele tinha que tirar as leis boças que existem. Revogar. Tem tanta lei que não precisava existir. Tinha que fazer uma emenda constitucional gigantesca de tirar um monte de coisa que não era para estar lá, como a gente estava falando no início da conversa. Mas parece ser um sistema bem complexo. Você tem toda uma equipe de economistas que avalia as paradas. Você tem congressos que você faz... Tipo, reuniões que vocês fazem. Então, onde que sai o sustento do ranking dos políticos? Você paga do teu dinheiro e vai dando dinheiro para eles? É, pessoa física. A gente não aceita doação de empresa e muito menos de partido. Não temos nada com o governo, zero. Ninguém é filiado a partido nenhum. É proibido até. É mesmo? Eu não sou filiado a nenhum partido. Estou nem aí quem vai ganhar, não vai ganhar. Tanto faz, desde que o cara esteja bem ranqueado. Para mim, o cara está bem no ranking? Está beleza. E outra coisa interessante que esqueci de falar, vamos supor que você foi lá e você viu lá, pô, mas Eletrobras, cara, vocês pontuaram a favor, eu sou contra, eu não concordo. Não tem problema nenhum. Nós temos no site a função meu ranking. Então, você entra lá, pô, eu Monark, vou me cadastrar, Eletrobras, eu quero que seja considerado ruim. O ranking vai atualizar com a sua preferência. Para você. Para você. Você vai criar o seu ranking. Você fala, pô, eu gostei do ranking e tal, mas tem algumas leis que eu acho que eu discordo, eu não quero, porque você pode personalizar o ranking, está lá no canto direito, lá, meu ranking. É que precisa de um cadastro. Você põe o e-mail, sem estar na câmera, porque senão a gente vai ver a senha e o e-mail de todo mundo. Aí você faz o cadastrinho e aí você vai mudando a chavinha das leis e ele se personaliza. Poderia ser muito legal se tivesse um, tá, tem o ranking de vocês, pelos critérios de vocês, mas ter também um ranking popular, não faz sentido. Nós temos a avaliação do popular também, são as estrelinhas, então você tem lá o ranking oficial dos economistas, você tem o ranking das estrelinhas que as pessoas vão dando estrela. Qualquer um pode dar estrela. Pode dar estrela, então tem dois rankings separados, é tipo a crítica e o público. E depois tem o terceiro que é o personalizado. Então eu falo, não, eu sou mais centro-esquerda e eu acho que isso aqui não tinha que ser pontuado assim. Beleza. Botou aqui o Glaucio, que é o diretor do ranking, vai descendo aí. E aí aqui, as leis, fim da saidinha, o ranking pontuou como não. pontuou que tem que ter essa... Ah, deve ser um teste. Ah, perdão, isso é um teste. Então aqui está não, mas você pode ir lá mudar para sim, por exemplo. Vai mudando as leis e aí o ranking vai personalizar e ficar com a cara da pessoa. Pode crer, pode crer, mas é só uma questão para ela mesmo, dela saber qual seria a nota dela no caso. Aí divulga para os amigos, fala, pessoal, eu fiz o meu aqui, eu sou tal posicionamento, então para o nosso posicionamento, esse é o ranking ideal. Aí vai mudar um pouquinho a ordem, tal cara sobe um pouquinho, desce um pouquinho. E por que você faz isso, cara? Você está, é tipo você lutando contra o Estado de alguma forma ou tentando melhorar a política de alguma forma? Cara, eu tenho uma coceira no rabo de nascença de querer mudar as coisas. Pode crer. Eu nasci com isso, acho que veio de família, né? Mas o quarto está feitinho? O quarto está feito. Não, eu faço, cara, mas também, cara, eu sou CEO de empresa grande e tal, mas cara, eu lavo minha louça, rumo minhas coisas, meus filhos têm que lavar a louça também depois de jantar. São seis mil funcionários que dependem do teu trabalho. Mas o quarto está feito. E coisa assim, judeu tem muito isso nos valores. Judeu tem três coisas importantes. Estude muito, trabalhe muito e ajude o próximo. É um mandamento, considerado um mandamento de Deus. Tem que ajudar, você tem que fazer caridade e ajudar o próximo. E pode ser entidade caridade, pode ser sopão, pode ser um monte de coisa. E eu achei que, além de outras coisas que eu gosto de fazer, esse é o jeito que mais ia ajudar o Brasil. Porque se eu vou lá, eu fiz a escola lá em Paraisópolis, com a equipe e tal, e lá nós temos lá 300 alunos, vamos supor. É legal, são 300 vidas que vão ser impactadas. Mas, cara, não se compara com o tamanho do Estado. O Estado brasileiro tem o quê? 20, 30 milhões de alunos. Então, assim, para mexer no Brasil, nós precisamos mexer na política, precisamos mexer no Congresso. E o ranking dos políticos é o jeito mais poderoso de fazer isso. pode crer. É dar um... Até, pô, tinha vários caras que nem sabiam que existia, para ser sincero. Então, até para a galera saber quem que são os deputados. Eu confesso que eu sou um cara meio... Eu sou meio foda-se para a política. Eu sei que é um erro. Tipo, eu não sou foda-se para a política porque eu gosto de falar de política para caralho. Mas, na questão dessa... do jogo político de votar e quem ganha, para mim parece uma corrida de cavalo muito louca que no final o cavalo passa por cima das pessoas. Mas talvez você não tenha essa informação. Porque assim, você pode não se interessar por política, mas a política se interessa por você e se interessa pelo seu bolso. Você que está assistindo aqui, todo mundo sabe, a cada cafezinho que você compra é imposto. A cada remédio para a vovó é imposto. Conta de luz, 50% é imposto. Então, imposto, imposto, imposto. A gente passa a vida inteira trabalhando para o Estado de escravo. Somos todos escravos do Estado. O Estado, o dinheiro vai ser roubado, vai para Brasília, vai ficar lá e alguém vai mandar nisso. Pode ser os caras bons que estão lá e tem cara bom ou pode ser os bandidos. Depende do número que a gente apertar. Pode crer. Cara, esses dois minutos valem. Não dá para comparar um cara que está no fundo do posto lá do ranking com os caras que estão top. São pessoas totalmente diferentes. Você vê o cara votando bem, você vê o cara não gastando. Vou falar de um caso aqui porque não vou falar que eu estou fazendo campanha porque o cara não vai se candidatar. O Thiago Mitrô, por exemplo, ele é um deputado de Minas. Ele é um dos mais econômicos do Brasil. Tem pouco assessor, vota tudo lei legal contra o fundo eleitoral, contra o aumento de imposto de servidor na pandemia. Votou a barca do saneamento. E o cara vai de ônibus de BH para Brasília para economizar dinheiro público. Caralho. E destina o dinheiro para o hospital. Aí é guerreiro mesmo, porque é longe. O cara gênero de educação, manja de escola, manja de educação, investe muito nessa área, ele direciona as verbas dele, os orçamentos para coisas que o governo precisa. Então é um bom deputado. Ele não vai se candidatar agora, por isso que eu estou falando que ninguém vai falar que eu estou puxando a sardinha. Não é candidato. Você tem direito de puxar a sardinha também. Pelo fato de você ter um ranking do político, é interessante que você seja neutro. Não vou falar de um ou não do outro. Para mim, tanto faz. Se o cara está no alto do ranking, para mim está bom. Então, pensa, esse cara é um cara que merece. E os caras que estão lá com 70 assessores, pega o Reguffe, por exemplo, o senador. O Reguffe estava com 8 assessores e o Fernando Collor com 72. Nossa, dá para ter 72 assessores? No gabinete não cabe, não sei o que os caras fazem. Trabalhar lá não vão. Então, cara, 66 assessores a mais, 64 assessores a mais, que podia ser, pelo salário de assessor, podia ser uns 100 professores na escola. Pode crer. Você prefere 100 professores a mais lá com os alunos do Brasil ou 60 caras coçando o saco, sei lá o que estão fazendo no gabinete do senador. É fácil, é fácil tomar essa decisão. Então, a gente tem que separar o joio do trigo, cara. Quando a gente fica no bar, todo mundo falando que é cínico, né? Eu já não acredito em nada, ninguém presta e tal. A gente está fazendo o jogo dos piores. Estamos dando poder de bandeja para os piores. Estamos, mas também tem uma questão assim de, tipo, eu sei que o Estado é muito importante para muita gente, mas, para mim, eu sei que eu consigo me virar independente de quem ganha, tá ligado? Eu consigo dar o meu jeito. Por isso que eu tenho um pensamento mais egoísta de não me importar tanto com isso, tá ligado? Pelo menos de votar. Eu sinto que a parte cívica que eu faço do meu trabalho é conversando com as pessoas, trocando ideias, é criando um ambiente de debate. Eu sinto que o meu voto é bem menos poderoso do que essa minha... Tipo, o seu voto é bem menos poderoso do que o que você faz com o ranking político, tá ligado? Eu acho que tem outras formas de você fazer política que não é votando em alguém, tá ligado? Sei lá. Cara, o teu trabalho é um trabalho que contribui muito para o Brasil. É uma boa participação. Obrigado, cara. Na boa mesmo. E o histórico todo, como eu falei, sou um admirador. Agora, é isso mais aquilo, né? Uma coisa não exclui a outra. Ah, sim. Toda vez que aquela coisa é um grãozinho, eu sempre penso assim, aquela história, não, isso é só mais um grãozinho. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero fazer algo que se todo mundo fizer igual, vai dar bom. Então, assim, se eu falar desencarnada política e votar nulo e todo mundo fizer isso, todo mundo fizer, é um caos, mas não vai acontecer. Se todo mundo estiver estudando mais e estiver nulo... Eu tenho esse sonho, às vezes, de uma eleição, aí, tipo, 10% da população votou. É uma crise política imensa. Se isso acontecer... É, mas é difícil, cara. Sempre tem o curral eleitoral, tem a área que a população está muito carente, o cara vai lá dar um frango para o pessoal, paga uma dentadura para a tia do cara e leva o voto. Então, assim, se quem estiver engajado e tiver acesso à informação não for lá e der o peso do voto, vai ser eleito os piores. Faz sentido. Faz sentido para caralho essa parada. Mas tem uma questão também da eleição que me deixa um pouco desanimado, preguiçoso, é que, tipo, tem aquele coligação partidária e, tipo, você vota num cara e elege outro. Isso ainda existe ou acabou essa parada? Não, ainda existe. É o consciente eleitoral. Então, por isso que é importante quando votar ver se o partido é um partido que tem nota boa. Você tem lá o candidato que você gosta, que é o famoso, aí ele precisa de 100 mil votos. E aí ele é o famosão, ele aparece em rede social, tal, tá tudo bem, ele ganha 300 mil votos, ele vai levar mais dois, que pode ser porcaria. Isso não faz sentido nenhum. Você vota num cara e você elege outro? Tipo, por que você elege um cara que você não tá votando? Por que fizeram um jogo desse jeito? Por que é só as regras? É um esquisito. Cara, o nosso sistema é cheio de problema, mas ele foi desenhado dessa forma para dar errado. No livro, por exemplo, eu defendo o voto distrital puro. Eu gosto muito de voto distrital. Ele tem seus problemas, mas ele tem muito mais vantagens. Se é para o bairro. Cada bairro tem uma... Tem um vereador e um deputado. Exatamente. São 513 deputados. Eu acho que a gente deveria reduzir o Congresso, diminuir para 200 ou 300. E aí, vamos supor 200. 200 deputados. A gente vai dividir o Brasil em 200 distritos. Cada distrito vai ter mais ou menos um milhão de habitantes. Então, aqui é o distrito da Zona Leste, de São Paulo. O outro é o distrito do Vale do Paraíba. O outro distrito, sei lá, do interior do Mato Grosso. E aí, no distrito, cada partido coloca um nome só. Um candidato. E como vai ter poucos partidos grandes, você não vai conseguir separar entre 20, 30 partidos. Você vai acabar tendo dois, três partidos relevantes. Então, eu estou aqui na Zona Leste, São Paulo. Vai ter o Zé, o Pedro e o João. Porque o Zé é do PSDB, o Pedro é do PT e o João lá é do Podemos. Que são os caras que têm chance, que vão estar na frente. Então, todo mundo vai discutir o distrito e o nome do deputado como se fosse uma campanha para prefeito ou para governador. Pode crer. Muito mais simples. Regionaliza a discussão, não fica tão aberta. Você não vai ter 100 nomes na campanha eleitoral. Vote fulano por saúde, educação e moradia. Vote, esses nomes sorrindo e tal. Até para o próprio candidato fica mais fácil fazer a campanha. É muito mais barata a campanha. Hoje, em São Paulo, o cara tem que fazer campanha no Estado inteiro. Aqui não, ele vai fazer campanha na Zona Leste. Então, barateia o custo da campanha, barateia a propina, barateia os problemas que ele tem que depois pegar a doação de Caixa 2 para fechar a campanha dele. Então, você reduz a corrupção, reduz o custo, mais simples, aproxima o eleitor do eleito. E outro fenômeno legal do distrital é que você tem um negócio chamado a inveja do vice-líder. Esse é o nome que eu inventei agora para explicar. Mas que é assim, vamos supor que o João ganhou. E o Pedro ficou em segundo. O que o Pedro vai fazer durante quatro anos enquanto o João está em Brasília? Falar mal dele porque ele... Vai ficar de olho no João. Ele sabe que é o concorrente. Porque ele é o vice. Porque ele foi o segundo colocado. Sim, sim. Exatamente. Hoje, não tem incentivo. Se você tem mil candidatos, não tem incentivo para um candidato vigiar o outro, expor o trabalho do outro, falar o que o outro está fazendo. Isso tem na eleição majoritária, sim, para governador, para presidente. Agora, para deputado, depois que o cara for eleito, ninguém está nem aí. Porque não é politicamente lucrativo. Tem mil caras. Para que eu vou bater nos S? São 70 vagas em São Paulo, mil candidatos. E você bate em todo mundo e se fode. Você tem que focar no seu. No distrital, o cara que ganhou vai para Brasília e tem que atuar. Quando ele fizer cagada, o segundo colocado vai alegremente expor. Por exemplo, fundão eleitoral. imagina o segundo colocado de cada região detonando o cara que votou no fundão. Pode ver. Ah, o João aqui que vocês elegeram. Olha só, triplicou o fundão eleitoral com o nosso dinheiro. Que absurdo. A próxima vez já sabe, hein? A próxima já sabe. É? E o cara fica um cagaço de fazer besteira. Pode crer, pode crer. Não parece ruim mesmo, não. Tem o misto também, né? Qual que é o misto? O misto mistura a lista fechada com o distrital. Então você tem um voto numa lista, que é uma lista partidária, e um voto no distrito. Ah, tá. Eles querendo manter a mamata de você votar em um e eleger outro. É, a lista tem seus prós e contras também. Israel, por exemplo, tem lista. Inglaterra tem voto distrital. O distrital, qual que é a crítica ao distrital? É que você regionaliza demais a política. O cara é o candidato da Zona Leste. Não é o candidato de tal ideologia ou tal. Então vão querer saber se o cara arrumou o córrego daqui, se o cara cuidou do hospital daqui e tal. É muito bairrista a política. Quem fizer mais coisa para a região ganha. Faz sentido. É. Não tem um debate nacional tipo o PSOL, o Novo. O PSOL é um partido mais de esquerda, o Novo é mais liberal. Então esses partidos acabariam sumindo e perdendo espaço no voto distrital. E a lista é, basicamente, cada partido faz uma lista e você vota no partido. Ó, eu vou votar na lista do PT. Vou votar na lista do Novo. E aí eles dividem os votos pela lista e vai sendo eleito o cara da lista. Então o Novo ganhou três cadeiras, os três primeiros da lista são eleitos. O PT ganhou 15 cadeiras, os 15 primeiros são eleitos. Então você vota, é mais ideológico o voto na lista. Faz sentido, faz sentido. o que você acha do modelo onde você tem um representante lá, mas porém você tem o direito de representar-se a si mesmo em qualquer votação que você quiser. Por exemplo, você vota, você elege um deputado, só que aí ele vai votar numa parada, num projeto de lei, ele anuncia o voto sim sobre esse projeto aleatório. Só que você votou no cara e falou, pô, eu não acho que tem que votar sim não, acho que tem que votar não. Eu vou fazer aqui, vou entrar aqui no site do governo e vou dar a minha parcela, o meu voto, que já que eu votei nele vai estar associado à minha conta, aí vamos saber, eu vou tirar o peso do meu voto da decisão dele e colocar na escolha que eu quero. O que você acha de uma... Democracia direta, praticamente, né? Indiretamente direta. É uma democracia direta com a opção de representatividade. Cara, eu vi você defendendo isso nas lives, mas eu não tenho opinião formada, sinceramente. Você vai saber melhor que eu, quer me explicar. Não, pra mim é só você não ser refém de quem você colocou lá, tá ligado? Só porque você votou no cara lá, porque você, obviamente, ninguém vai ficar estudando todas as questões do Congresso pra votar como se fosse o deputado pra representar o seu voto. Por que a gente põe um representante lá? Porque as pessoas têm que trabalhar, têm as suas vidas pra coisar. Então não dá pra eu ficar lá lendo todos os projetos, escolhendo qual que é o futuro da nação. Vou delegar isso pra um cara que eu confio e deixa que ele decide o que ele vai fazer com o meu poder dentro do Estado. Eu dei essa representatividade pra ele. Porém, nesse jogo de doação de representatividade é um problema. Porque a pessoa que você escolheu nunca vai ser 100%, nunca vai pensar 100% como você pensa. Então, sempre que você escolhe alguém e você não tem a opção de, naquela votação específica, mudar de ideia, você tem que aceitar o que o seu representante quer. E eu acho que seria muito interessante se você só não tivesse que aceitar o que o representante quer. Se você tivesse a opção de falar, porra, nesse caso aqui, eu prefiro que o meu poder do voto seja colocado numa posição que ele não está escolhendo. Ele vai continuar sendo seu representante, você vai poder usar ele pra te representar a hora que você quiser, mas você vai ter opção em casas, em coisas específicas que são importantes pra você, de falar, puta, isso aqui, eu acho que ele está votando errado, vou só votar pro outro lado. E... É, eu acho que, teria que ver na prática, o recall é uma coisa que eu gosto. Então, assim, deveria ter algum método de recall. O que é recall, o cara está votando ruim, a pessoa não gosta, teve algum escândalo, os eleitores se juntam e chamam o cara de volta, derrubam o mandato do cara. Sim. Isso é legal. Na prática, assim, os textos são fodas de entender, cara, assim, porque não tem a... Você é a favor do fundo eleitoral? Não, é um calhamaço que você precisa ser um advogado pra ler as entrelinhas e ter um monte de emenda. Então, saber o que a lei quer dizer é uma arte. E é difícil. A gente tem uma equipe no ranking só pra destrinchar, traduzir pro conselho de economistas e os caras têm que analisar. É muito técnico. Sim, sim. Então, eletrobras. Cara, é um calhamaço com um monte de coisa, penduricalho. Aí tem a lei inicial que é o propósito pelo autor. Aí tem a comissão que vai mexendo na lei. Aí tem o relator. Aí tem as emendas que vão mudando. E tal emenda, tal emenda. Então, não é fácil pro cidadão, talvez até de propósito os caras fazem isso, não é fácil você ler e entender o que está sendo votado é isso. Então, não sei na prática quanto que ia funcionar, mas o recall vai um pouco nessa linha que você falou. É um elemento. só fazer merda, chama o grupo lá de eleitores e derruba o mandato do cara. É, isso seria, pra mim, o mínimo, assim, se a gente quiser entrar na democracia direta, ter um elemento de democracia direta dentro do nosso sistema político, eu acho que, no mínimo, você deveria falar assim, quando 50% das pessoas que votaram nele falaram que não querem mais ele lá, o cara sai fora e rola a reeleição com outra pessoa. Isso é legal. É tipo um parlamentarismo individual, porque o parlamentarismo é isso, se o primeiro-ministro não tiver a maioria, o governo cai na hora e tem que formar um novo governo. É, sim, pode crer. E aqui é um parlamentarismo que o cara é tipo o primeiro-ministro dos eleitores e se os eleitores não quiserem mais o cara, cai o cara. É, eu acho que o povo tem que ter mais poder no sistema, o sistema é tipo, ó, você tem 4, 4 anos, você tem o poder, que é o voto. Depois que você exerceu num único instante esse poder, acabou o seu poder. É. Acabou, aí você tem que confiar no cara e é, tipo, não parece muito, é tipo, vai dar merda, eu tenho que confiar no cara durante 4 anos e eu tenho que escolher vários caras, pra mim, é muito difícil você colocar o cara pra fazer o que você quer, ele vai fazer o que ele quer, e com o blockchain agora, a tecnologia já existe pra isso. Antes era muito difícil você controlar, porque imagina o cara que manipular esses sistemas e conseguir derrubar o cara e o inimigo político, o cara que controla esses sistemas, eu sou do partido A e eu vou lá e hackeio e derrubo todos os meus adversários, talvez agora com o blockchain você consiga ter mais segurança. Talvez era uma questão tecnológica, né, que nos impedia. Outro sistema que eu gosto muito é o da Austrália, que é o voto de lista de preferência. Como funciona? É bem inteligente isso aí pra primeiro-ministro e tal. É o seguinte, você não vota no Lula, no Bolsonaro ou no Ciro e tal, você faz uma listinha. Então você fala, ó, eu quero em primeiro lugar o Lula, em segundo lugar o Bolsonaro, em terceiro o Dávila, em quarto o Ciro e tal. E aí eles apuram os votos. Se alguém tiver 50%, ganhou, elegeu, acabou. Se ninguém tiver 50%, eles eliminam os últimos, o último candidato e vai pra listinha ver qual é o segundo candidato dos eleitores. Pode crer. Então, ó, você que era o Ciro, infelizmente o Ciro foi o menos votado, então tá fora. Quem é o seu segundo colocado? Ah, o meu segundo colocado era o Dávila. Pô, legal, então os votos vão pro Dávila. Pode crer. Aí ele vê, ó, alguém teve 50%? Não. Então elimina mais um de baixo. Vai eliminando e dando os votos pela lista de preferência. Qual que é a vantagem? A vantagem é a seguinte, você privilegia candidatos de centro de consenso e desprivilegia os radicais. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá 10 candidatos. O Lula tem 20%, o Bolsonaro tem 19%, o outro tem 18%, 17, tal, tal, tal. Às vezes os mais votados são os que têm mais rejeição. É verdade. Então, o Lula, por exemplo, vamos supor que o Lula tem 20%, mas ele é o mais votado e ele acaba levando. Por quê? E vai pro segundo turno os que têm mais rejeição. Porque as pessoas... É o que vai acontecer. Talvez, são os que têm mais rejeição hoje. Nesse sistema da Austrália, você vai eliminando as primeiras opções e o cara fala, cara, quer saber, esse não deu, mas tem um outro cara que para mim é mais palatável. E às vezes um cara mais moderado que é a segunda opção de todo mundo acaba passando na frente. Faz sentido, tira o radicalismo mesmo. Todo mundo fala, sei lá, o Bolsonaro é um extremo e a Simone é outro extremo, vamos supor. E aí, de repente, o Ciro é a opção do meio. E aí o cara, pô, essa aqui não teve maioria, mas vamos pegar os votos segunda opção, foi pro Ciro. E aí todo mundo, pessoal, e se for o Bolsonaro? 80% odeia. E se for a Simone? 80% odeia. E se for o Ciro? Não, o Ciro dá pra encarar. E aí o cara é eleito. Só exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não estou usando esses nomes. Não, é bom porque a gente tem a fuga da polarização, né? Exatamente. Porque a polarização hoje no Brasil é uma das coisas que mais enfraquece a gente. É um método de chegar em consensos com menos radicalismo. É o que a Austrália fez. Pode crer, pode crer. É legal, né? É legal discutir novas ideias sobre como o sistema deveria funcionar. Pena que tudo só fica no mundo da teoria, né? A gente continua com o mundo vivendo sem mudança nenhuma, né? Sei lá. Reforma política é difícil mesmo. Acho que o segredo pra mim é jogar a mudança pra frente. Então você chega pra galera e fala assim, ó, pessoal, nós vamos ter esse sistema aqui, mas só vai valer daqui a dois mandatos. Que aí o cara fica mais calmo que ele não vai perder. Se for um negócio que o cara for perder hoje, é impossível aprovar. Faz sentido. Tipo, pô, vai mudar a regra do jogo, já estou todo preparado pra uma regra, isso aqui é mudado nada, eu não quero lidar com isso, então derruba. O distrital, por exemplo, tu fala, cara, daqui a dois mandatos, já deixa engatilhado na lei, ó, vai ser aprovado e tal, mas é só 2026. Pode crer. Pô, legal, eu tenho seis anos, quatro anos aí pra me preparar, vou ser reeleito, tranquilo, depois eu vou fazer meu mandato. Ou por prebicito, né? É, mas aí, pra parar o prebicito também tem que ter vontade política. Pode crer, né? Então, regras e privilégios de grupos de servidores, por exemplo, tudo isso aqui é muito difícil de tirar. Então o ideal é você jogar pros próximos, que você vai aos poucos limpando estabilidade de emprego, por exemplo, que você não pode, é praticamente impossível demitir um servidor no Brasil. Sim, o que é absurdo, né? É, então você, é absurdo, algumas categorias eu acho que faz sentido o texto. Cara, procurador de justiça, juiz, porque assim, um procurador, cara, ele tá lá pra acusar os poderosos. Se ele pode ser demitido a qualquer momento por um político que tá acima, ele não vai poder fazer o trabalho dele. Então é delicada essa questão. É, faz sentido. Tem que olhar com o juiz, né? Então o juiz tem que ter isenção dele e falar, cara, eu tô aqui, só que claro que tem o abuso do outro lado, que é o juiz que faz abusos horríveis, crimes e não é demitido. Não é, sim, é complicado essa. Mas não é uma questão fácil, preto no branco. Não, é verdade. Você tem empresa estatal, sei lá, ok, o cara, o cara dá contabilidade e tal, não tá fazendo trabalho direito, etc, manda embora, põe outros, isso não precisaria ter estabilidade. Mas tem carreiras de Estado muito sênior que o cara tem que ter a isenção dele pra poder fazer o trabalho. Eu acho que eles colocaram esse negócio da estabilidade porque toda vez que um político ganha a eleição e o outro perde, se eles pudessem, eles iam demitir todo mundo que é do cara e colocar todo mundo que é dele pra meio que encher a máquina pública de aliados. Acho que é por isso que eles colocaram isso, você não pode demitir. É bem complexa essa questão, cara, exatamente. Esse tem um ponto, tem o lobby também dos caras que quem quer um trabalho que você não pode ser demitido nunca? É confortável. A lei prevê que tem avaliação de desempenho e demissão por baixo desempenho, mas tinha que regulamentar. E desde a Constituição não regulamentam. Interessante. Tá previsto. É só criar o regulamento, não tem que fazer lei nenhuma nova. É só ir lá e falar está regulamentado a cada ano. Quem teria que regulamentar? O Congresso. O Congresso? É, os detalhes da lei. E engraçado que tem assim, essa coisa, existe o servidor de carreira, que é o cara que está no Estado, que é concursado, não pode ser demitido, e existe o indicado, que é o nomeado. É o cargo comissionado. O cargo comissionado. E a galera que eu converso, que está no governo e tal, eles falam, ó, se não tivesse os comissionados, nada ia andar aqui. É mesmo? Não ia andar nada no Estado. Nada. O comissionado é o cara que está comigo, que eu coloquei no cargo, vamos fazer, vamos acontecer e tal. E o de carreira é um cara que tem que ser convencido. Aí lá tem de tudo. Tem os caras muito bons, muito bem formados, bem intencionados, que querem trabalhar, mas tem uma massa lá que só quer pendurar o paletó e ficar mamando. Pode crer. Pode crer. Complicado, viu? Complicado. Toda vez que eu penso em soluções para o Estado, eu penso em só desistir e cuidar da minha vida. senador e deputado em ranking dos políticos. Demorou, demorou, demorou. O que você prefere mais? O mundo business ou o mundo político? Cara, eu vou perguntar. Como exercício intelectual, o mundo político, para pensar, para imaginar o futuro business, eu estou já há bastante tempo, quase 20 anos no cargo, gosto bastante, mas é um mundo que eu já conheço um pouco melhor. Então, o business é o ganha-pão, tem que cuidar bem da empresa, a equipe, os funcionários e tal, e o político é onde eu acho que eu posso fazer mais diferença. Porra, eu já acho que você faz mais diferença na Multilaser, cara. Você tem 6 mil pessoas que hoje, porra, tem o sustento por causa da ideia que seus pais criaram e você pegou e deixou 200 pessoas para 6 mil. Imagina todas as pessoas agregadas a essas famílias, o tanto de vida que você mudou, tanto de periférico mais barato que as pessoas tiveram a oportunidade de comprar porque você fazia uma produção brasileira, não era um negócio importado, e quantas de gente teve, sei lá, eu gosto de pensar que a política é mais um negócio da gente, é mais uma vaidade, cara, para ser sincero, a política, é a gente querendo solucionar, e eu falo isso com a noção de que eu faço a mesma coisa, eu adoro falar sobre política, eu quero discutir, eu quero mudar, quero que mude essa situação, mas eu me sinto muito, eu sinto que eu estou me enganando às vezes, tá ligado? Eu sinto que eu estou perseguindo o carro que eu não vou conseguir pegar. Não, cara, não perca a esperança, não, a política, a política, na verdade, é igual um rio, ela, tudo começa no coração e mente das cidadãos, os corações e mentes é onde a gente tem que trabalhar e é onde você trabalha, as pessoas aqui acompanhando o podcast, pensando no assunto, discutindo, pensando em liberdade, pensando em desmontar o esquema de corrupção, de privilégio do Estado, votando melhor, e aí isso desemboca nos eleitores, o eleitor votando melhor, acompanhando, desemboca em políticos melhores, em leis melhores, e aos poucos, não vai mudar do dia para a noite, mas assim, não tem como, imagina que você vai ser um atleta de corrida e aí você decidiu que a sua vida vai ser correr, você quer chegar na reta final e tal, e aí você olha para o pé e fala, caramba, tem oito bolas de ferro amarradas no meu pé, vai correr campeão, vai lá, aí você não consegue correr, essas bolas é o Estado hoje, o Estado está arrastando a gente para trás, cada bola que a gente mexer pela política, corta essa aqui fora, já ajudou um pouquinho, corta essa aqui fora, hoje, hoje, a Bahia de Guanabara sendo despoluída, criança tendo água e esgoto limpo aos poucos, mas crescendo graças ao marco do saneamento, mais startups, mais empreendedorismo graças à lei das startups, lei da liberdade econômica, algumas estatais privatizadas, podia ser muito mais, mas, pô, Eletrobras, CEDAI, Correios agora na discussão para privatizar, então tem coisa andando, e a gente tem que pressionar para fazer mais, e a hora que você trabalha aqui, por exemplo, no Corações e Mentes e a capacita, as pessoas começam a ver de uma outra forma o nosso Estado, como tem que desmontar aquela porra toda, refazer de um jeito pró-cidadão, isso faz muita diferença. Ah, sim, sim, o problema é que dói demais fazer isso, você imagina que você já deve ter passado por várias situações que você fala, mano, vale a pena? Eu estou tentando lutar aqui para cortar as bolas de ferro que estão presas no pé do brasileiro, mas a verdade é que não tem nenhuma bola de ferro presa no teu pé, tem, na verdade, vai falar mal desse pé para ver se você não é preso, mas como pessoa, como indivíduo, você vive no país que você quiser, vai ter o carro que você quiser, você vai comer o que você quiser, você não tem isso preso, entendeu? E aí quando a gente entra nessa briga aí, meu, tentam te destruir de todas as formas, acabar com a sua optação, você vira o xenofóbico, o nazista, o pedófilo, o racista, o taxista, o machista, você vira tudo, você vira o demônio, as pessoas te ameaçam de morte, você perde dinheiro, está ligado? É que aí está mostrando duas coisas, as bolas, aqui eu estou falando de empreendedorismo, e essas questões que você está falando de política. política que atrapalha o empreendedorismo, como empresário, eu vejo muito atrapalhar, o governo atrapalhando empresas, especialmente as pequenas, a minha empresa é grande, eu já tenho o contador, o escritório de advocacia, tenho a área fiscal, tenho um monte de gente para lidar com isso, é caro, encarece o produto, atrapalha a empresa, mas não é o impacto que dá em um pequeno empreendedor, que está lá começando, o cara foi, mandou uma lojinha de sapato, aí está lá, põe todas as economias dele para fabricar os sapatos que ele gosta de fazer, e aí de repente ele começa a vender, e aí aparece um fiscal da prefeitura lá, e começa a andar na lojinha dele, e fala, o extintor está a 10 centímetros da porta, e aqui o regulamento número 422 do livro azul, mostra que tinha que estar a 20 centímetros, isso é muito grave, vai ter uma multa, não, pelo amor de Deus, tem como resolver, é um sistema montado para esmagar essas pessoas, para matar sonhos, então se você não, imagina um leão com um espinho enfiado nas costas, se você não tirar o espinho, vai doer para sempre, pode crer, nós temos que tirar o espinho, é verdade cara, não pode ser derrotista, eu estou muito derrotista, não, a vida é uma boa, a boa luta é uma das coisas boas da vida, sim, 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 é muito ruim levar uns socos na cara durante a luta, você cala, cala, você é muito influente, todo mundo está de olho, então às vezes, algumas posições, eu tenho bem menos visualização do que, porra, muita gente aí, pega o Felipe Neto, entre 70 milhões de visualizações, eu sou um peixe pequeno, e as pessoas querem, lá é ódio do bem, lá é do bem, entendi, os caras pegam uma bazuca para matar uma formiga, eu sou uma formiga, eu sou um moleque na minha casa falando, conversando com pessoas, e os caras fazem uma campanha gigantesca para me destruir, aí eu falo assim, mano, é sinal de você estar no caminho certo, é o caminho das dores, é doloroso, é doloroso, é doloroso, eu não sei como é estar no seu lugar, mas não quero te deprimir também aqui com as minhas mazelas, eu estou muito chorão, o que você acha do, você não fala quem você vai votar, mas você consegue fazer uma avaliação do governo, você achou bom, você achou ruim, você achou médio? Cara, vou ter que soar isentão aqui, demorou, eu realmente, prós e contras, pandemia, achei que a posição do anti-lockdown foi mais certa do que errada, tinha que ser muito mais agressivo na compra de vacinas, não gostei do discurso, da forma de posicionamento, então pandemia é um ponto de dor, ruim, no geral, economia, podia ter feito mais, mas também andou bastante, e não era fácil com o congresso, difícil avaliar o quanto que eles poderiam ter feito a mais, eu gostaria de ter visto andar mais, mas andou bastante coisa, eu acho que até a pandemia estava indo muito bem, a pandemia degringolou um pouco a questão do governo, o governo chegou com um pouco de capital político já desgastado, acabou tendo que fazer certas composições que eles não queriam fazer, com centrão, com verba, nada de corrupção a esse nível, mas toma lá da cá, o normal do Brasil. Só que legalizado agora. Não, é diferente, o toma lá da cá, o toma lá da cá legalizado é isso, é emendas, sim, exato, foi o que aconteceu. que eu faço uma ponte para você lá na sua região, paciência, está lá a ponte, se fizer a ponte mesmo, mas aí é do jogo. Então, acho que prós e contras. Pode crer, pode crer, ah, também, às vezes fica de saco cheio dos bolsonaristas ficarem falando, ou você vota no mito, ou você é contra a democracia, contra a liberdade, calma, mano, você não precisa... Lá no ranking, eu acho que uma coisa que é legal é que a gente muitas vezes solta um post lá e começa, seus comunistas, aí passa outro post, seus nazistas, fascistas, então, se eu sou comunista de manhã e fascista à tarde, é sinal de que a gente está fazendo o nosso papel, que é mostrar, olha, essa é a realidade, tem prós e contras, a vida é complexa, ninguém é santo, ninguém é demônio, e a gente costuma nos vídeos falar, inclusive tem muito vídeo, prós e contras do governo Bolsonaro, a gente fala, esses são os prós, esses são os contras, ah, devo ficar a favor ou contra o Bolsonaro? Eu falo, cara, não sei, você é livre para tomar a decisão, então, aqui estão os argumentos, pode crer, pode crer, eu gosto dessa situação. Esse é um espaço que não tem muito mais hoje no Brasil, sabe? É tudo o cubismo. É, ou você está aqui fechado com o cara aqui, ou você está totalmente contra e o cara é um demônio. Sim, é um pensamento bem burro mesmo. E bomba atômica, cara, o que você acha? A gente estava falando isso aqui. Se não quiser falar de bomba atômica, isso aqui é um tema espinhoso, tá ligado? Mas é que eu, eu fico, preocupado com o Brasil, o posicionamento do Brasil geopoliticamente, tá ligado? Porque a bomba atômica não é um grande dissuador de interesses externos para manipular a política interna? A bomba atômica é uma garantia de que você não vai ser invadido nunca. Sim. Sim. Então, se você é um país pequeno, cercado de inimigos, no meio de um monte de ditadura, e você tem uma bomba atômica, você fica bem mais seguro. Esse país tem um país que é um exemplo disso, que é Israel. Pode crer. Israel é um pequeno, é do tamanho de Sergipe, os países árabes em volta, que uns já estão em paz e tal, mas tem alguns que são meio anti. Sim. tem muito mais população, muito mais exército, e ter bomba atômica é uma forma de proteger, falar, ó, cara, não mexe comigo aqui. Então, esse é o pró. Vai ter um monte de contra. Cada país a mais que tem bomba atômica é mais chance de alguém apertar um botão errado, de alguém fazer um cálculo errado. Então, hoje, se não me engano, são oito países com bomba atômica, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, China. Israel não se declara se tem ou não tem. O pessoal acha que tem e o pessoal acha que não tem. Deve ter, né? Deve ter. São oito. E não gostaria de ver ter oitenta. Será que dois mil tem a gente não declara também? Difícil. Tinha uns boatos. Teve boatos disso, né? Não acho que o Brasil precisa de bomba atômica. O Brasil, felizmente, não tem uma guerra desde 1860, desde 1870. Foi quando terminou a Guerra do Paraguai. 1870, se não me engano. Então, estamos há 150 anos sem nenhuma guerra no nosso território. não tem inimigos declarados, não tem nenhum inimigo no Brasil e os países em volta nossos são menores, com muito menos economia, muito menos população e sem bomba atômica. Sim, sim. Então, assim, não imagina um cenário em que precisaria de uma bomba atômica para nada no Brasil. Nada. Nada que a gente não possa resolver sozinho. Então, também, para não dar o mau exemplo, ah, o Brasil agora tenta, a Argentina vai querer, o outro vai querer, todo mundo vai querer. Não quero ver um mundo com 100 países com bomba atômica. Acho perigosíssimo. Você acha que algum país apertaria o botão? Eu acho que não. A gente tem um instinto de sobrevivência muito grande para só matar todo mundo, eu acho. Cara, na teoria não, mas assim, ditador sanguinário maluco existe. Sim. Gente maluca existe. Erro de cálculo existe. Você teve a crise dos mísseis em Cuba, lá nos anos 60, que quase chegou a uma via de fato. Agora, vou falar um negócio polêmico. Até hoje, até hoje, a bomba atômica muito mais salvou vidas do que matou. É verdade. Isso é super polêmico. Pode mudar, não estou dizendo que é maravilhosa a bomba atômica, estou dizendo um fato. Se não houvesse bomba atômica, teria morrido muito mais gente ao longo dos últimos 70 anos. Porque haveria muito mais conflitos armados. Exatamente. Porque a bomba atômica, a existência da bomba atômica impediu a existência da Terceira Guerra Mundial. Quando você tinha Estados Unidos e Rússia, em vários momentos, eles chegaram num nível de tensão que qualquer período anterior teria tido guerra. Terceira Guerra Mundial. Cara, teve problema em Berlim, teve problema no Vietnã, na época do Vietnã do Norte e do Sul, na Guerra da Coreia. Vários momentos, crise dos mísseis em Cuba, vários momentos que eles quase chegaram à via de fato. Mas como tinha bomba atômica, eram dois países só no conflito, e todo mundo sabia que se apertar o botão acaba o mundo, acabaram não indo para a guerra. E outra coisa curiosa, na Segunda Guerra Mundial, que foi o único momento que a bomba foi usada. Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Foi o único momento que usaram bomba atômica. E isso é super polêmico. Se não houvesse a bomba atômica, com certeza absoluta, teria morrido mais americanos e mais japoneses. Porque os Estados Unidos teriam que invadir o Japão com tropas. O Japão já estava naquele momento, estou falando em 1945, a guerra na Europa tinha acabado, a Segunda Guerra Mundial estava quase acabada, mas o Japão estava armado dentro do Japão, falando, pode morrer 100 milhões de pessoas, a gente vai defender cada centímetro do nosso país. Então, cara, para derrotar o Japão, ia morrer japonês para cacete, americano para cacete. E não quero ver corte malicioso aqui dizendo que eu sou a favor da bomba atômica, porque você sabe como é que é a internet. Tudo bem. A bomba atômica é uma merda. Eu sou a favor que as pessoas têm. Não que usem a bomba atômica, mas também os Estados Unidos tinha que ter usado, tá ligado? Então, imagina, você é o presidente Truman, o russo que tinha morrido. Sim. Você é o presidente, você tem uma arma que se você jogar uma bomba, você acaba a guerra. Uma bomba. Sim. O cara falou, ele jogou. Duas. É, jogou uma bomba, o Japão não se rendeu, Hiroshima, jogou a segunda Nagasaki. Então, assim, as bombas mataram muita gente. Foi 60 mil Hiroshima, 40 mil Nagasaki. É uma tragédia. Foram 60 mil tragédias. Sim. Só que no bombardeio em Tóquio, que teve alguns meses antes, convencional, matou mais de 100 mil pessoas. Caralho. Então, quando ia avião, ia milhares de aviões americanos com bombas incendiárias, destruía a cidade inteira. Então, não é que era um passeio no parque. Sim. Então, assim, a bomba atômica é uma merda e matou muita gente. Se não tivesse, é um fato, que teria morrido muito mais, seria sido muito pior. Pode crer. Então, nesse sentido, a bomba atômica apressou o fim da guerra. O japonês tomou aquelas bombas e falou, cara, não dá. Contra isso, não tem como. Ele encerrou e se rendeu. Sim. E se rendeu. E a guerra acabou imediatamente e de lá pra cá, o Japão é um país pacífico, democrático e desenvolvido. Pode crer. É. Então, colocando em contexto, parece que não é tão, tipo, tem os lados bons da coisa, né? E eles tinham que ter usado pra eles provar que tinham e pra mostrar qual que era efeito. É. Você liga pro cara e fala, ô, Iroito, desculpa aí, mas eu tenho uma bomba. Você pode se render? Não tem o que fazer, cara. Ele não sabe nem o que é, não sabe nem quais são os efeitos. Ninguém sabia como funcionou. É loucura, né? Você é o presidente do país, seus jovens estão morrendo. Você foi atacado pelo Japão de surpresa, você não começou a guerra. Quem começou foram os japoneses, lembra? Pearl Harbor, né? Ataque surpresa contra o seu país. Você tem uma bomba que pode acabar com a guerra e salvar a vida dos seus cidadãos. Jogou. É. São decisões difíceis, né? A vida, às vezes, tem decisões que não são... Sempre tem um lado ruim da sua decisão, mas às vezes tem que pesar qual que é. É meio como votar no Brasil. Eu gosto das analogias, cara. É votar igual àquela bomba atômica. Às vezes é, né? Às vezes é. É engraçado que tem uma galera que é aquele anti-americanismo histérico, que acha qualquer coisa para detonar os Estados Unidos, que fala, ai, mas os Estados Unidos foi o único país que jogou bomba atômica. Sim, naquele contexto, naquele momento, era o único que tinha. Era uma coisa racional a fazer. Sim, e vários países já testaram bomba atômica, só não nos outros, né? É, nunca usou com pessoas. Vários Godzilla andando aí pelo mar, pelo oceano. Você acredita em coisa sobrenatural? Você parece um cara bem cético, bem racional, vai. Em sobrenatural? É, você acredita em sobrenaturalidade? Descreva a sobrenaturalidade. Você acredita que existem elementos que moldam a nossa realidade que não tem necessariamente um fundamento nela? algo que venha, talvez, de uma outra dimensão, de um ser divino, ou talvez, sei lá, superpoderes mágicos que alguém tenha? Cara, eu sou uma metamorfose ambulante nisso aí. Eu vou fluindo entre um pouco mais místico, um pouco mais espiritual, um pouco mais cético, mais agnóstico. Eu acho que existem muita coisa que a gente não entende, que não conhece, não explica. forças que nunca vão ser explicadas. Um grande mistério. Não sou aquele racionalista que é, ó, ateu, não tem nada, aí eu garanto. Mas também não sou um cara que acha que a religião organizada... A religião organizada, eu acho que ela não serve para explicar muita coisa. A religião organizada é mais uma forma que a humanidade inventou para se organizar, para poder ter ordem, para poder ter uma hierarquia. Faz sentido. Eu tento concordar com essa visão pra caralho. Inclusive tem uma divisão, os filósofos falam que existe o teísta e o deísta. Tem o ateu, o deísta e o teísta. O deísta é o cara... O ateu é o ateu. Ele fala, ó, só tem natureza, só tem átomos e nada. Acabou. O deísta é o cara que fala, ó, existem forças da natureza que estão fora do nosso controle, então existe um Deus, existem forças do universo, mas que não estão interessadas em nós, não tem um plano pra nós. Essas forças, né, esse espiritualismo, essa mística, existe, mas não tá preocupado se o monarque fez pecado ou não, se traiu a mulher ou não, se fez qualquer coisa. E o teísta é o cara que acredita num Deus interessado. É um Deus que... É... Que tem os mandamentos, né, no judaísmo, por exemplo, ele fala que você não pode comer porco. Sim. Então se você comer porco é ruim, você pode ir pro inferno, ou no islã também você não pode comer porco, ou no cristianismo você não pode comer carne lá na Semana Santa. Ou camarão também. Ou camarão. Então é um Deus interessado na gente, com um plano pra nós. Esse é o teísta. Você estaria onde? Eu estaria no segundo, cara. Porque o terceiro, ele parece ser... Óbvio que os caras colocaram eu não como carne de porco, porque tinha muita gente que passava lá comendo carne de porco, né, não que Deus chegou e revelou pro Papa, e o Papa acordou assim, tava na banheira dele, e falou, caralho, carne de porco, Deus, eu tive uma visão, ele falou que não pode comer essa parada, deixa eu passar aqui pros meus discípulos. não, os caras falaram, pô, Papa, tem muita gente morrendo aí comendo carne de porco, tem como você fazer um... Falar que Deus não gostou daquilo só pra gente tentar diminuir o sofrimento da galera, eu acho que tem mais a ver com isso, entendeu? eu acho que... Mas eu acho que não necessariamente porque a gente... Não necessariamente o Deus interessado é o Deus interessado que a religião descreve, porque ele pode ser um Deus interessado e a gente pode só não entender qual que é o interesse dele. Às vezes é um interesse... O Velho Testamento, por exemplo, é muito diferente do Novo. Sim. O Velho Testamento mostra um Deus mais ciumento, mais, ó, se você não me seguia, você não me adorava, vou fazer um buraco no chão e você vai se afundar e morrer no mármore do inferno e tal, né? Quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, tem aquela passagem. O pessoal tava com um bezerro de ouro. Não sei se você já viu essas histórias. Na Bíblia, tá? É uma coisa da Bíblia. Moisés subiu o Monte Sinai, pegou as tábuas, desceu e tinha o povo lá, tava com... Achou que ele sumiu, achou que Deus foi embora, fizeram um bezerro de ouro. E aí conta na Bíblia, se você levar a interpretação literal, que o chão se abriu, os caras caíram no chão e morreram tudo. Então, Deus não gostou do bezerro. E tem mil interpretações, tá? Essa é uma interpretação literal. Tem pessoas que fazem interpretações muito mais sofisticadas. Mas é um Deus um pouco mais, ó, né, linha dura. Ó, segue aqui, me obedece, que se não vai acontecer isso. O Deus do Novo Testamento, que é pós-Jesus, é um Deus mais amor, um Deus mais carinho, muda um pouco o perfil. Sim. É um Deus atualizado, né? É um upgrade. Pra modernidade da época, né? Que o cristianismo é muito isso. É uma religião que veio na esteira, né? Tinha o judaísmo lá, vem Jesus, Jesus tem toda a história que acontece no Novo Testamento, e dá uma atualizada, diminui algumas obrigações, os sacrifícios deixam de ser obrigatórios, não se faz mais sacrifício de animais e tal. Então, atualiza mais a religião pro mundo moderno. Será que um dia vai ter a Bíblia 3.0? Olha, os muçulmanos acreditam que sim e que são eles, né? O judaísmo é 1.0, o cristianismo fala, ó, o judaísmo tudo é válido, nós somos descendentes dos judeus aqui, né? Jesus era judeu, os apóstolos todos eram judeus, mas a gente atualizou e agora esse é o judaísmo 2.0, que é o cristianismo. Pode crer. E o Islã vem depois, no século VII, com o Maomé, com o novo livro, que é o Alcorão, ó, a gente é meio que o 3.0. Então, ó, tudo que você viu no judaísmo é válido, os caras são tudo profetas, a gente acredita, o Jesus era um profeta, a gente acredita, mas agora veio a versão final, né? Que é o Alcorão. É. Então, assim, se você é muito religioso, cara, o negócio, assim, toma cerveja no bar, conversa de tudo, quando a gente morrer, pergunta lá pra Deus qual que era o livro mais atualizado. Deve ser louco, né? E não precisa brigar por causa disso, cara. É, a galera briga muito por religião, política, futebol, né? Ia ser louco conversar com Deus, de verdade. Eu sou meio, às vezes eu penso que isso não vai acontecer. Quem sabe, né? Quem sabe? É seria muito triste, né? Nascer, porra, ser o dono da Multilaser e depois acaba tudo e já era e você não tem mais... Comida de verme. É, e você não vai ver mais nada. Acabou a existência. Seria triste pra mim. Seria triste pra mim. Mas, ao mesmo tempo, parece ser o mais provável, infelizmente. Mas é a vida, né? A vida é isso. Eu acho que o cara que tem fé, eu acho que é um conforto. Então, eu tenho muita... De certa forma, eu admiro quem tem muita fé, quem crê profundamente que vai ter uma vida após a morte. Eu acho super legal e o cara, meu, que seja feliz. Eu acho excelente. É melhor viver, né? É um conforto. Tem um filósofo que falava isso, que, ó, eu acho que... Eu tava decidindo entre ser ateu e religioso, esse filósofo. E eu decidi ser religioso por precaução. Se eu for ateu... Se eu for ateu e não tem Deus, acertei, não faz diferença. Mas se eu for ateu e tiver Deus, quando eu morrer ele vai ficar apê da vida comigo. Pode crer. Então, diz esse filósofo que é melhor por precaução ser religioso. Porque vai que tem Deus, você já tá lá na... Na linha certa. Pelo menos ele vai te olhar com melhores olhos, né? Falar, pelo menos você não me negou. Matou várias pessoas? Matou. Mas você acreditava em mim? Acreditava. É foda, é foda. É, religião é um assunto... É um assunto complexo, polêmico. Você acha que um dia se a gente transcende religião? Acho que não, né? O ser humano sempre vai precisar de um... Porque a ciência ela explica muito o quê? O que é essa água? Ah, essa água é líquida. O que ela faz? Ela faz isso. Se eu botar limão aqui vai ficar ácida. Mas ela não explica os propósitos. O porquê? Pra quê? Sim. Por que estamos nesse mundo? Pra quê? Qual a nossa missão? A ciência nunca vai dizer isso. A religião, ela tenta responder essas coisas. É uma metafísica, né? É. Então, além dela ter um componente de organizar a sociedade, né? Historicamente justifica a existência dos reis. É uma forma, de certa forma, de elites dominarem também. Você estava lá no Egito, você era um trabalhador e aí falava, ó, você vai ter que trabalhar aqui na plantação de milho. Milho não tinha no Egito naquela época. Milho é do México. Na plantação de trigo e você vai ter que dar metade pra aquele cara lá com o chapéuzinho de faraó. Ah, por quê? Não, porque ele é o descendente do Deus Amon-Rá. Ah, tá. E o Deus mandou. Senão você vai... Ah, entendi. Faz sentido. Então, a religião, ela... Mas também ela atende umas necessidades humanas. É, a necessidade filosófica de o que que é isso que está acontecendo, o que que é consciência, onde eu estou, pra onde eu vou. Tem uma missão, né? Tem um propósito nesse mundo? Serve pra alguma coisa no mundo? Só é o acaso. Por que eu sofro? Por que tem sofrimento no mundo? Se eu for bom, vai ter alguma recompensa? Esse tipo de questão, a ciência não tem como responder. Verdade. É verdade. Vai estar aí pra sempre pra religião. Felizmente ou infelizmente. Acho que felizmente, porque se ela surgiu e manteve-se durante tanto tempo, provavelmente ela tem um papel evolutivo importante pra sociedade, né? É, uma instituição importante, que é o ponto dos conservadores. O conservador, de modo geral, como o próprio nome diz, o conservador, por excelência, ele é o cara que conserva. Ele fala, cara, a vida é difícil, é sofrida, o ser humano, com a natureza, sempre foi difícil sobreviver e tal. Se a gente chegou até aqui, aos trancos e barrancos, é porque tem instituições que foram se moldando ao longo dos milênios. Então, a família, a religião, a organização social. Então, o pessoal acha que o cara é meio careta, mas ele não é careta, ele é prudente. E eu nem sou conservador, então eu tô meio que descrevendo o que eu enxergo dos conservadores. Sim, sim. Ele é a prudência. Você não é conservador? Eu achei que você era. Não, não. Parecia ser o cara. Não, eu acho que tem elementos bons de todos os lados. Eu sou um cara meio centrão. Eu vou sempre ser... Eu sou xingado por todo mundo. Você é eclético, né? Eu sou eclético. Pode crer. Porque, na ordem das coisas, acho que assim, você tinha lá, historicamente, o rei que mandava e falava, quero matar esse cara aí e matavam o cara. Aí você veio com o século XVIII o liberalismo falando, ó, o rei não é melhor que você, todo mundo é um indivíduo, todo mundo tinha que ter liberdade, beleza. Foi a primeira grande ideologia, o liberal. Depois, você soltou as forças produtivas do liberalismo, começou a ter um pouco do progressismo da esquerda, falando, ó, essa liberdade está gerando desigualdade. desigualdade. E as pessoas não vão ser realmente livres se não tiverem o mínimo. Então, você começou a ter aquelas fábricas inglesas, né, com o chefão lá com tudo, os trabalhadores lá na miséria, e começou a surgir, eu estou simplificando para cá. Não, 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 mas está fazendo sentido. É, 200 anos em um minuto. Aí veio, surgiu o mais forte a esquerda, dizendo, ó, não é liberdade de verdade se o cara está lá fudido, sem dinheiro, com a família de oito, dormindo no chão. Isso não, liberdade de verdade é ter condição digna. Sim. Então, vamos fazer uma revolução, existe a luta de classes, distribuir, esse é o impulso da esquerda. Veio a Revolução Francesa, os girondinos, os jacobinos, que era a galera da guilhotina, né, Robespierre, revisão aqui de história. Ah, tá legal, tá interessante. E aí tem os caras que ficaram observando isso, falando, caralho, deu merda. Esse negócio de revolução, de mata tudo, derruba, vamos tal, virou o caos, virou a miséria para todo mundo. Sim. Esse cara do calma aí, que falou, calma aí, a gente, pra que a gente jogou o bebê fora, jogou a água do banho fora com o bebê dentro? Nós destruímos o rei, destruímos a família, destruímos a igreja, mas tanto não sobrou nada. Então, esse cara é o berço do conservador, é o terceiro ideologia que veio. Pode crer. É um cara que fala, calma, quer mexer, mexe aos pouquinhos. Se a gente está aqui até hoje, cara, graças a essas instituições, elas devem servir para alguma coisa. Então, esses três conversando, é a política moderna. A gente é enderdeiro dessas três forças da época da Revolução Francesa. O liberal, querendo dar o direito para o indivíduo aflorar. O socialista, falando, cara, se aflorar e tiver desigualdade, não é liberdade de verdade. Mas sempre vai ter desigualdade, né? Sempre vai ter. E o conservador, por último, calma aí, vamos mexendo aos pouquinhos. É diferente do reacionário. O pessoal confunde muito o conservador com o reacionário. Sim. O reaça é o cara que quer voltar para o passado. Aham. O cara fala, bom mesmo, era no tempo das minhas avós. Vamos voltar no tempo. Esse é o reaça. Pode crer. O conservador quer ir para a frente, mas devagarinho, testando. Faz um pouquinho, prudência. Tem muito reaça que se acha conservador, né? É, e o cara não é. Pode crer. É que não entende, talvez, essas nuances. É porque o conservador, talvez, defenda certas coisas que ainda são do passado e aí ele se identifica nisso, mas não necessariamente ele é realmente conservador. Eu entendi o que você falou. Faz sentido pra caralho. Família tradicional, em todas as instâncias onde você vai ver, o progressista, ele fala, cara, vamos acabar com essa diferença de homem e mulher. É tudo igual, é uma construção social, gênero, gênero não existe, é o que você quiser. E o conservador fala, calma lá, aí é uma opressão, existe o patriarcado, os homens são muito malvados e as mulheres são submissas e dominadas. Isso é o cara extremista, não todo progressista. E o conservador fala, calma lá, cara, a existência é difícil, tá todo mundo se fodendo. Lá na África, no começo, o cara tinha que caçar e às vezes era empalado pelo rinoceronte lá e a mulher estava em casa também cuidando dos filhos. É uma parceria numa vida difícil. Tem papéis diferentes complementares, isso o conservador traz. E aí o pessoal fala que por causa disso ele defende a família, então ele é um reaça, antiquado. Eu acho que as respostas estão em algum lugar no meio da pista, entendeu? Todo mundo traz alguma coisa boa para o debate. É, sim. Eu vejo que a família pode ser... Eu acho que também tem que ceder que pode existir famílias que não são tradicionais, né? Eu acho que nesse caso, assim, acho que é o maior conflito. Porque os caras querem falar, não, família é o cara, uma mulher e filhos. Mas uma família pode... O núcleo familiar pode ser a avó com o neto, pode ser as pessoas que são tão amigas que elas constituem algo que parece uma família, não sei. É, para mim, esse cara é mais reaça esse que você está descrevendo. É o reaça. Agora, a família, assim, é super comprovado que se a criança nasce, se a criança cresce com pai e mãe em casa, eu vou refalar isso, se a criança cresce com uma figura simbólica paterna e uma materna, muito bom. Não precisa ser uma figura paterna homem. Às vezes tem a avó que põe o pão na mesa. Mas a criança, para se desenvolver bem, tem muita gente que defende isso. Tem que ter uma figura paterna e uma figura materna. Cada um vai dar um elemento de um todo. Sim. E eu estava vendo uma estatística do Ben Shapiro soltou do censo americano, que é o seguinte, o fator mais importante para definir se a pessoa vai ser pobre ou não nos Estados Unidos é ter pai em casa. O pai em casa é sete vezes mais importante do que a raça da pessoa. Então, é impressionante, né? Porque tem aquela discussão toda da desigualdade, das raças, que existe, sim. Então, se o cara é família negra, tende a ser mais pobre, cair mais na pobreza do que família branca. É estatística. Isso, né? Tem raízes históricas e tal. Mas não ter pai em casa é sete vezes mais importante. Pode crer. Então, tem comunidades inteiras que tem pai abandonando a família, aquela coisa, o cara transa lá, engravida e some. Sim. Isso é quase certeza de pobreza. Tem exceção, mas é muito, muito provável que a criança vai crescer com muito problema com pobreza por não ter a figura. Bom, então se ela tiver dois pais, ela tem 14 vezes mais chance de ser... Aí falta o outro lado. É em Yang, né? Sim, sim. Não, eu concordo, eu concordo. Mas também concordo que se a pessoa é gay, deixa ela ter família também, foda-se. Foda-se. Eu sou a favor de... Sim, sim. Eu acho que é um assunto privado das pessoas, se você gosta de homem, de mulher... Você acha que um casal gay poderia adotar? Sim. Total. Casar, adotar, tudo. Mas é importante, quando eles tiverem filhos, que os dois tenham papéis que tragam a energia mais masculina e a energia feminina. Que os dois papéis sejam papéis que a criança vai ter acesso. É importante que ela tenha referências femininas. Mas pode vir dos avós, das tias, assim. Ah, pode crer, cara. Você parece ser um cara sensato. Não estou gostando da nossa conversa, cara. Que bom. Isso é bom, Gil. No mundo de hoje... É, o sensatez está em falta no mercado. Mas, porra, agradeço, cara, de você vir aí conversar comigo e foi da hora demais o papo. Gostei muito também. Tem algum assunto que você queria que a gente tocasse e a gente não tocou? Não, só reforçar aí com o pessoal, cara. Agora é a hora. Estou insistindo nisso porque nós estamos na boca do gol, cara. Se não, vou ficar quatro anos e não vou mais falar disso. Eleição, daqui a um mês e meio, temos que votar bem. Deputados, senadores, ranking dos políticos. Meu livro aqui, O Moedor de Pobres. Quem puder aí prestigiar. É bem impactante. a pessoa pega o interesse na hora. Porrada, você que puder me seguir também nas redes sociais, a Leostroviec, do Instagram. Estamos aí. E fico muito feliz com o convite. Bem honrado mesmo. Nada, eu fico feliz. Eu tinha visto, fui ver lá no Instagram, eu vi que vocês mandaram a mensagem e falei, pô, já vou falar do ranking político. Da hora, vou chamar os caras aí. Obrigado por ter também interesse em vir conversar comigo num momento onde tem gente que não quer, tá ligado? E você é um judeu e quis conversar comigo mesmo depois da polêmica pra ver. Você prova que o mundo não tá perdido, cara. Você me dá esperanças. Eu sou o cara do lugar de fala. A turma não gosta do lugar de fala? Sim, sim. Hoje em dia, eu não tenho lugar de fala de nada. É que eu sou homem, então malvadão. Branco, malvadão. Rico, malvadão. Sim. Sou hétero, ferrou. Sim. Sou vilão do mundo, do universo, mal em tudo. Mas eu sou judeu, descendente de, sobrevivente de campo de concentração. Então nessa porra eu tenho lugar de fala. Pode crer. Cara, você não é nazista, cara. Desculpa, você não é nazista. Obrigado. Você fala uma merda, na minha opinião. Tudo bem, claro. E tudo bem, eu falo merda também. Sim, sim. Você levou a liberdade de expressão a um extremo que pra mim cruza uma linha do que é seguro pro país. Pode crer. E tá ótimo, cara. Você falou melhor. As pessoas falam, ó, não concordo com o que você falou. Acabou. É, eu acho totalmente válido. Imagina, todo mundo tem que concordar em 100% com tudo. Então já era, acabou. vira à esquerda. Desculpa aí pelo trocadilho. Mas é isso, né? À esquerda é isso. Tem que concordar com a parte... Mas também a direita também tem isso. Também, é. Também. Todo mundo tá perdido. Todo mundo brigando. Pode pensar o que quiser desde que concorde comigo. É, é. Pô, mas obrigado, mano. Obrigado demais por ter vindo aí. Foi da hora demais o papo. E vai lá, galera. Vai no ranking dos políticos. Acessa lá. Compre o livro do cara. Gostei bastante do nome. Tô interessado. Ele vai me dar essa cópia aí. Eu já vou poder ler. Obrigado. E é isso. Valeu, Alexandre. Valeu, Monarca. Show de bola. Até mais, todo mundo. Tchau. 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 Tchau.